Prontinho. Bom, então, o Fernando já nos trouxe aqui sua atividade aí, a memória um pouco da aula passada, para a gente já poder fazer os links aqui para poder começar. Então, a aula passada, nós falamos a aula toda, basicamente isso, da codificação do livro do Apocalipse, do quanto ele é um livro simbólico, metafórico, codificado, poético, portanto, ele entra nessa forma de escrita literária dos Apocalipses. Tem os outros também, mas agora a gente está falando só do João. Mas, olha o que o Fernando trouxe para a gente. O Fernando trouxe um trecho ali que não tem nada de codificação, um trecho direto na lata. Eu não sei se eu falei a aula passada, mas há uma incongruência no Apocalipse sobre o seu estilo literário. Que incongruência é essa? Alguns trechos estão colocados ali sem um sentido dentro do contexto do texto. Ou seja, o texto está vindo numa leitura, tal, de repente, uma coisa aparece ali do Nápio. Isso, qualquer Bíblia que você pegar, isso não é um problema de organização da Bíblia, mas o livro do Apocalipse é assim. Alguns estudiosos dizem o seguinte, havia, na verdade, dois livros de São João. Dois livros do Apocalipse de São João. E aí, depois, na edição da Bíblia, na tradução ali do 70, ela foi justamente colocada em um livro só. A Bíblia de Jerusalém, ela nos traz isso, essa história aqui, logo na introdução do Apocalipse. Ela está falando sobre isso, que havia dois livros e tal, provavelmente, provavelmente, não há consenso sobre isso entre estudiosos, mas é muito possível que sim, que houvesse. Dois livros pequenos do Apocalipse de São João foram juntados em um só. E aí, nessa edição, nessa junção entre os dois livros, algumas coisas ficaram fora de ordem mesmo. Outros dizem, inclusive, que havia outras fontes que compõem o Apocalipse de São João. Então, além dessa possibilidade de haver dois livros, há a possibilidade de que houvessem outras fontes para o livro de São João. Ao fim e ao cabo, como se diz, não importa. Não importa que nós temos esse livro do Apocalipse e precisamos estudá-lo e conhecê-lo em sua totalidade, dando para ele sentido a partir da nossa fé. E aí, então, esse é o caminho que nós estamos fazendo. E a aula anterior foi totalmente a aula sobre essa codificação, essas metáforas, etc. Hoje, a aula vai ser bem diferente. A aula vai ser num outro sentido, que é justamente já entrar nesse mistério. Não sei até onde a gente vai conseguir. Eu tenho preparado aqui para hoje cerca de 70 slides, 63, para ser mais exato. Não tenho a pretensão de passar todos eles. mas a gente vai navegando aqui nos slides para a gente poder entrar nesse mistério, então, e conhecer um pouco mais sobre Apocalipse. Eu vou pedir licença para vocês para poder partilhar o slide aqui. Mônica, pode falar. É só que eu pipocou uma coisa que eu não gosto de deixar dúvida para depois, porque isso fica martelando na cabeça. É o seguinte, aí ficou claro, então, que o Apocalipse e as cartas foram escritas por João mesmo. Sim, sem dúvida nenhuma, elas são escritas por João. Agora, a discussão... Gerente do Evangelho. Isso, exatamente. É uma comunidade. Exato, exatamente. Muito bom, muito bem notado aqui, Mônica. E, por favor, gente, qualquer comentário, qualquer dúvida, na hora mesmo, pode interromper, se eu estiver falando, para perguntar. E é isso mesmo, Mônica. Muito bem notado. Está joia. É o nome de autoria do João, sem sombra dúvidas. Aqui é qual João? É o João Evangelista, o mesmo. João Evangelista. É. Certinho. Beleza. Obrigada, viu? Nada. Meu filho adora o João porque eu coloquei o nome dele em homenagem ao João Evangelista. Ele adora. E, meu filho, esses dias perguntaram para ele o que ele queria ser. falou que ia ser doutor em teologia, né? Meu Deus. Eu falei, afasta-se disso, né? Tu vai estudar outras coisas primeiro. Depois você faz isso. Mas, enfim. As crianças, né? As crianças têm uma pureza muito boa. Vamos lá, então? Apocalipse. Como a gente começa. Lembram aquilo que eu falei da aula passada? Na aula passada, eu comecei justamente com um código HTML, né? Para falar sobre codificação. Hoje a gente vai fazer um outro exercício. Olha só, que me veio agora do espírito, da aula, né? E a gente vai fazer um outro exercício que eu não tinha preparado, mas eu vou abrir aqui agora. A gente vai começar essa aula com esse outro exercício. que é um exercício estético. Se a aula passada foi de código, de matemática, de exatidão, hoje vai ser numa outra perspectiva. Vamos contemplar aqui agora nada menos do que a obra de Rafael, pintor renascente sobre a ressurreição. Cadê? Deixa eu pegar aqui. isso, 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 então, né? Aqui mesmo. Essa aqui. Olha só. Aqui. Conseguem ver direitinho a obra de Rafael aqui. É uma obra renascente, né? Pintor Rafael, o famoso aí, Rafael Sanzio, né? Sobre a ressurreição. Desculpa, gente, eu puxei a obra aleatoriamente, Rafael Sanzio não é o pintor renascente. Vamos ver de quanto que é essa obra para eu não falar besteira aqui, né? Deixa eu ver aqui. Eu não lembro como que era o nome do pintor renascente. É ele mesmo, o renascimento. Não lembrava que o sobrenome dele é renascente. Eu quero ver a data da obra. Rafael Sanzio é o programa 1499 a 1502. Isso mesmo. Beleza. Então, estamos certos. Vai. Nessa obra aqui, né? A gente poderia pegar uma série de sentidos para ela, não poderia? de uma série de significados. Então, trata-se de uma obra sobre a ressurreição de Jesus. Certo? Certo. Legal. Agora, quais são os elementos simbólicos trazidos por ela, né? Na estética, que é uma disciplina filosófica, a gente tem muita essa mania. Pegar a obra e ficar analisando, ficar tentando trazer ali alguns sentidos, né? Vamos tentar fazer esse exercício agora? Me ajudem nele. O que você consegue tirar dessa obra? O que você vê nela? Embaixo, me parece ser a Arca da Aliança. A Arca da Aliança. Onde coloca os dez mandamentos. Me parece, né? Não sei. Ou pode ser uma pia batismal também. Sem dúvida, a Arca da Aliança. Muito bom. Fernando, a não ser que nós estejamos muito errados. A Arca da Aliança aberta, certo? O que é importante também. A Arca da Aliança aberta pode nos trazer muitos sentidos, né? E Jesus acima dela. Agora, Jesus está no mesmo plano que a Arca. Em estética, a gente vê muito isso. Vocês não têm o mouse aí passando na tela de vocês, né? O meu mouse vocês não conseguem ver na tela de vocês, né? Deixa eu ver. Não, não. Tá. Mas olha só. Percebam que tem dois planos aqui, né? Está vendo ali? Tem esse cara segurando aqui uma vareta funcionando como bastão ali para ele, né? E aí ali tem um bichinho dividendo em si dois planos, né? Duas perspectivas, beleza? É isso? A perspectiva do céu e a perspectiva da terra, beleza? Todo mundo está vendo isso? Sim. Legal. Na diagonal ali, da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, a perspectiva do céu e a perspectiva da terra. A Arca da Aliança está onde? Na terra. E Jesus, ressuscitado, está no céu, junto aos anjos, né? Isso é muito importante. Esse plano de perspectiva, assim, no Renascimento, na estética renascente, tem várias obras. O Diotto de Bono é um cara muito bom, também do renascentismo, eu gosto muito. Ele pinta diversas obras com essa perspectiva dividindo o céu e a terra, né? Isso é um valor muito forte aqui. Então, você pode tirar uma série de sentidos disso aqui, né? A Arca está na terra e Jesus, ressuscitado, está no céu. Olha que bonito, né? Muita coisa você pode tirar daqui. Agora, perceba uma coisa. Eu estou falando, a gente pode tirar muitos sentidos disso, mas eu não estou falando aqui quais sentidos tirar disso. Por quê? Porque a gente aprende que o juízo estético, ou seja, o juízo sobre as obras de arte, ele é muito subjetivo. É de cada pessoa. Cada pessoa olha para isso daqui e coloca nisso daqui alguns sentidos, alguns significados que são próprios da sua vivência. Tudo bem isso para todo mundo? Sim, sim. Legal. Cada um de nós, cada uma de nós pode olhar aqui para essa obra de arte. Juliana, muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite, pessoal. Desculpa, atraso. Sem problemas. Cada um, cada uma de nós pode olhar para essa obra de arte e tirar e colocar nela muitos significados e sentidos subjetivos que ninguém nunca antes havia pensado nisso. Sei lá, você pode dar um significado para essas, eu não sei se são serpentes ou se são apenas um papelzinho preto ali que os anjos estão segurando, mas não parecem serpentes, né? Estão pegando serpente pela cabeça ali, parece. Uma coisa do tipo assim. Mas se não for, pode ser um papel, sei lá. E você pode atribuir um significado, um sentido para aquele objeto ali que ninguém nunca atribuiu. Isso vai estar errado? Se ele estiver dentro do contexto da ressurreição, olha só que legal, não estará errado, né? aceito. Por quê? Desculpa, sabe onde evidencia também a ressurreição? Aí eu estou agora, as mulheres que foram no sepulcro, estão lá atrás, olha lá. Olha que legal, né? Estão lá. Muito bom. E eu aqui tentando olhar lá e pensando, quem são aquelas pessoas lá atrás? Não tinha visto ainda, hein, Fernando? Você está bom, hein? São as três mulheres, né? As três mulheres que são as testemunhas primeiras da ressurreição ali, né? Deixa eu ver se consigo... Deixa eu ver. Ah, não dá para aumentar um pouquinho, mas... Enfim. Então, legal, tá bom, muito bom isso, eu já sei que olhar para uma obra de arte, a interpretação da obra de arte vai ser subjetiva, né? E essa subjetividade, quer dizer, aquilo que... Os juízos que vêm de mim, o juízo de gosto, né? Como chamava Emmanuel Kant, o juízo de gosto sobre a obra de arte, ele é... Dentro do contexto, ele é válido, ainda que ninguém nunca tenha interpretado isso. O próprio pintor tem uma discussão na estética que é a discussão sobre a autoria da obra de arte, Autóritas, né? E aí, é um consenso nos estudiosos da estética dizer que a autoria da obra de arte, ela não se encerra naquele que a produz. Ou seja, o autor, ele faz, ele pinta uma obra de arte, só que o sentido, os significados que serão atribuídos a ela estão abertos. A partir da publicação, a obra se torna pública, portanto, e cada um vai poder atribuir os seus sentidos e seus significados àquela obra de arte. Legal isso, não é? Agora, vocês devem... É, vocês devem estar se perguntando muito. Tá, muito bom, mas o que que isso tem a ver com o nosso objeto de estudo que é o Apocalipse? Por quê? O Apocalipse, nós falamos na aula passada que ele é um livro codificado, simbólico, também metafórico, né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer justamente que muitas coisas ali precisam ser interpretadas a partir da nossa subjetividade. nós precisamos dar sentido e significado àquilo. Não só o livro do Apocalipse, a Bíblia toda, a gente sabe disso, mas, em particular, o livro do Apocalipse, o seu estilo literário, ele permite e ele quase que nos convoca a isso. A gente vai ver um pouquinho melhor isso hoje, tá? Então, uma introdução ao Apocalipse desde uma perspectiva do modo da literatura, né? ou da forma de literatura. Devo dizer que eu me baseio aqui naquele mesmo livro que eu falei do Carlos Mesters, né? Sobre Apocalipse e algumas outras coisas que eu fui pegando por aí. Depois, se vocês quiserem, eu passo as referências. Vamos lá! E, como eu disse para a Mônica que ainda não estava, qualquer momento, qualquer questão, por favor, Mônica, não deixe passar. Pode falar. Isso daqui é o contexto um pouco ali, né? O mapa geral ali daquela região. Especificamente, as comunidades de Tiago estão aqui, as comunidades de Tiago que, desculpa, Tiago não, gente, de João, as comunidades de João que são retratadas que têm alguma relação com o livro do Apocalipse estão aqui na Ásia. Olha a Ásia ali pintadinha melhor. Olá, Fernanda. Boa noite. Muito bem-vinda. Boa noite, gente. Desculpa o atraso. Fica tranquila. Então, olha ali a Ásia onde que está. Está pintadinha ali melhor. Perto do Mar Negro, lá atrás, a Plexia, a Trácia ali um pouquinho mais acima. E aqui tem as comunidades paulinas bem ao lado ali, a comunidade de Gálata, a Capadócia, a Mesopotâmia, um pouco mais à direita ali. Está aqui no Mar Egeu, o Mar Egeu, que faz parte do Mar Mediterrâneo, e que fica ao outro lado da Palestina, em Jerusalém, e toda aquela região. Então, é disso que se trata aqui, estar nessas comunidades da Ásia. Mas o livro do Apocalipse é escrito para todas as comunidades, não só essas da Ásia, mas a gente vai ver que é para todas elas. para todas elas. Beleza? Então, curioso a gente saber sempre onde está contextualizado aqui. A gente vai falar um pouquinho das culturas dessas comunidades, vai falar um pouquinho dos hábitos dessas comunidades, e de como que isso está presente no livro do Apocalipse. Tá? Vamos lá. Então, aqui são as comunidades, as sete igrejas que são retratadas ali no livro do Apocalipse por João. São essas daqui, ó. A igreja de Pátimos, de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Beleza? O número sete aqui, obviamente, você já sabe, eu nem preciso dizer, é simbólico. João provavelmente não teve tempo de lidar nos Apocalipses, ou no Apocalipse, que ele escreveu com os problemas de todas as comunidades, ele fez ali uma triagem, pegou, olha, vou falar dessas sete que estão ali mais próximas, que são as comunidades que apresentam os problemas no geral ali, então vou falar para elas que vai servir para todo mundo. Então você vê que são problemas muito diferentes que ele trata no livro do Apocalipse, e a gente vai ver isso. Imaginem o livro do Apocalipse na Bíblia, no contexto bíblico, assim como as cartas de Paulo. É um pouco disso, gente. As cartas que Paulo escreve para as comunidades, o Apocalipse é isso também, ele é uma grande carta para as comunidades de João. Ele está lidando com os problemas da comunidade no livro do Apocalipse. E também pode ser que são as comunidades mais pertos da ilha. Sem dúvida, Fernando. geograficamente dizendo. Sem dúvida, tem isso também. São as comunidades que estão ali mais próximas à Creta. E aí ele consegue lidar melhor com essas comunidades. O Hugo, aí agora me acendeu uma coisinha, uma curiosidade. Quanto à questão tempo, você referiu a Paulo, que Paulo também passou pelo jeito é mais ou menos coincide alguma coisa da Éfeso aí, eu vi, essa região da Turquia, teve as ilhas, foi mais ou menos no mesmo tempo, foi em tempos diferentes, foram as mesmas comunidades, não? foram comunidades diferentes, mas essas comunidades, elas já dialogavam sem dúvida. Mônica, vamos lembrar do Conselho de Jerusalém, né? O Conselho de Jerusalém foi anterior às cartas de João, ao Apocalipse. Então, sem dúvida, essas comunidades já têm contato. então você está certíssima, dá para imaginar assim um contato entre essas comunidades, uma troca cultural, ainda que, vamos lembrar, elas são de etnias mais próximas, porque elas são asiáticas, né? Uhum. Ao passo que, vamos pegar a Gálata aqui, por exemplo, está pertinho, do lado ali, mas ele tem uma cultura muito mais voltada à Mesopotâmia ali do que a essas comunidades asiáticas. Sim. Então, a questão aqui é cultural. E a questão de tempo em que elas aconteceram assim? Então, o tempo está muito próximo ali, a gente vai ver algumas temporalizações possíveis ali nos próximos slides, né? E aí, eu vou comentando isso, né? Mas o tempo é próximo, mesmo, é após o Conselho de Jerusalém. Ele sabe que essa coisa de temporalização é muito difícil ali, né? Mas a gente está aqui depois da destruição do templo, né? Depois de 70, depois de Cristo. Certo. Então, é posterior ali. Legal? Obrigada. Nada, que isso. Mas a gente vai falar de algumas temporalizações ali no livro. Não quero dar spoiler, mas eu vou falando um pouquinho para a gente ir alimentando isso. A próxima aula, aliás, é um pouco sobre isso. Questão comparar o tempo, comparar essas comunidades de João com o cristianismo em geral, não só de Paulo, mas o cristianismo em geral, e ver onde elas se enquadram ali, se elas têm alguma diferença ou não, por que o Apocalipse é tão especial nesse sentido. mas aí essa é a aula que vem, tá? Mas hoje já é um pouco disso também, a gente vai entrando nisso já. Bom, gente, olha só, então, o livro, vamos manter hoje aqui no livro, ele tem três partes básicas aqui, dá para a gente dividir, né? O primeiro capítulo é uma introdução ao livro do Apocalipse, olha só, ele é quase que um manual de leitura, né, Fernando? Você que já leu, João está falando ali como ler esse livro. Exatamente, ele lê o 1 e o 2. Isso. E aí o 2, ele já vai entrando para as cartas das comunidades, né? E aí o 2, especificamente, já começa com a carta de Éfeso e vai adentrando ali as sete comunidades. Depois, o capítulo 4 ao 22 são as visões apocalípticas de fato, que são, na verdade, visões apocalípticas acerca disso que eu falei, que é para tentar ali elucidar, trazer luzes, revelar Jesus às comunidades, tendo em vista esses problemas todos que ele vai elencando aqui nos capítulos 2 e 3. Legal? Então, uma tentativa de resolução literária a esses problemas. Imaginem vocês que isso aqui é imaginação, tá, gente? Eu não passei isso aqui pelo clíbo científico ainda, mas é uma imaginação aqui que me ocorreu agora. Imaginem que Jesus se depara com os problemas das comunidades, ele reflete em como fazer e depois ele vai lá e vai resolver esses problemas. e geralmente ele resolve esses problemas como? Na pregação, organizando as comunidades, daí por diante, enviando os apóstolos, coisa desse tipo. Então, a estrutura do livro do Apocalipse é quase que essa. Então, começa com uma introdução, elencando ali, olha, você que vai ler isso aqui, leia com esses olhos. Depois, fala para todas as comunidades, cada uma das sete, ali da Ásia. e aí depois ele vai então para o livro em si, que é do 4 ao 22. A gente vai ver um pouquinho de tudo isso hoje. Como essas coisas acontecem, especialmente os capítulos 1, 2 e 3, a gente vai mergulhar neles hoje e já vai pegando as visões apocalípticas agora e preparando para a gente poder aprofundar na aula que vem. Oi, Fernando, pode falar. Só me vem uma coisa agora. A gente recentemente estudou o livro do Evangelho de João, tá? E aqui, eu vou me pegar no que o Edson falou. Se esse é o João evangelista, para mim, pode ser outro João e não importa, porque esse não é o sentido. Mas, se for o mesmo, o Apocalipse e o Evangelho de João teve um conflito entre a comunidade joanina com a comunidade de Jerusalém. será que no Apocalipse geraria também esses conflitos entre as comunidades, vamos dizer? Legal, Fernando, muito bem trazido aqui. Primeira questão ali, né? Os biblistas, né? Eles não têm consenso em nada, Cada um tem uma perspectiva diferente e tal. Mas, se é o mesmo João ou não, é muito próximo, né? O estilo literário é muito próximo. Você vê ali alguns conceitos teológicos muito utilizados, a gente vai ver isso na quarta aula, a gente vai entrar na teologia do Apocalipse na quarta aula, tem alguns conceitos teológicos ali muito utilizados por João no Evangelho, né? É quase, se não foi ele, foi alguém que era muito próximo a ele, escreve em nome dele. Então, esse é um pouco aqui um consenso ali, mais ou menos, como eu disse, não há consenso nenhum, mas, grande parte dos teólogos estudiosos do Apocalipse dizem que não foi João, foi alguém muito próximo a ele por conta da teologia desse Apocalipse, né? A segunda questão, sem dúvida, Fernando, as tretas, né, das comunidades, né, elas são um tema, e pode até ser por isso que ele tem escrito dois livros diferentes, e que depois o editor juntou em um só, não há problema nisso também, mas pode ser que ele tenha escrito dois livros diferentes na época justamente para evitar que um se misturasse com o outro por conta dos conflitos nas comunidades, né, dentro das próprias comunidades apocalípticas, né, e sim, houve um, desculpa, dentro das próprias comunidades joaninas, né, e sim, houve, é, no ato dos apóstolos, quando vocês forem estudar o ato, presta atenção nisso, né, há uma treta ali já entre João e Paulo, é uma treta muito forte ali, sobre a questão dos judeus, né, então, vamos pregar só para os circuncidados ou não, só para os judeus ou não, e eles discordaram feio ali, eles têm uma briga ali, narrada no ato dos apóstolos, então, eu acredito muito que desde lá do Conselho de Jerusalém, é, essas comunidades, é, absorveram um pouco desse conflito, e isso, é, foi absorvido na própria teologia, Fernando, a gente percebe isso, então, sem dúvida, assim, gente, a diversidade das comunidades cristãs, ela sempre foi a marca do cristianismo, né, o catolicismo, ele é grande, penso eu, por causa disso, né, ele é universal, justamente, uma universalidade que se constrói a partir da multiplicidade, da variedade, então, sem dúvida, Fernando, isso perpassa todo o livro do Apocalipse, Sim, Beleza. Vamos avançar? Vamos lá. Então, veja, o primeiro capítulo, gente, é importante a gente perceber que ele está dividido em três grandes partes ali, né, a primeira delas é a apresentação, a segunda, a saudação, e a terceira, a visão inaugural de Jesus. Eu trouxe alguns trechos poucos da Bíblia aqui, mas que eu achei fundamental a gente ler, é claro que depois eu sugeriria que vocês fizessem como Fernando, né, se juntassem em grupos para ler o Apocalipse, que é uma leitura, assim, fenomenal, é muito bom, gente, é muito bom mesmo, ele é o livro da revelação, né, o livro de Jesus, né, o livro que é trazer Jesus, de fato, aproximar Jesus das comunidades, né, então, isso é muito importante, né, importante hoje, sobretudo, a gente olha para as comunidades cristãs, essa precisão de aproximar Jesus dessas comunidades, ela é muito forte, né, no catolicismo em particular, mas no cristianismo em geral, no cristianismo em geral. Vamos lá. Vejam, na apresentação, né, o professor Fernando, que é professor de vocês também, ele usa uma metáfora que eu gostei muito, né, sobre a população, do Apocalipse, que é a seguinte, na apresentação, você, ou seja, eu e você, os leitores, batemos a porta, então, a gente vai pegar o livro do Apocalipse, vai começar a ler a apresentação, a gente está batendo a porta, na saudação, é João que vem abrir a porta, e convida para entrar, então, o João vai dizer, olha, legal, você vai ler isso aqui, leia assim, assim, né, e na visão inaugural, ele vai justamente nos levar para dentro da sala, e nos colocar em contato direto com Jesus, o dono da casa, então, leia o Apocalipse, nessa perspectiva, João quer aproximar Jesus das comunidades, Apocalipse quer dizer revelação, então, João quer revelar, definitivamente, né, como uma última revelação dele, no caso, né, que é o líder dessas comunidades, o grande organizador dessas comunidades, então, ele quer trazer Jesus, uma visão definitiva de Jesus, para as comunidades, por isso que ele escreve, né, então, é, para tratar desses conflitos nas comunidades, ele vai justamente trazer essa última revelação de Jesus para essas comunidades, então, achei essa metáfora bem legal, e bem próxima, né, bem afetiva, né, na apresentação, portanto, a gente tem ali um resumo e o objetivo do livro, e ela foi feita pelo editor, que vai juntando, costurando os escritos de João, né, aqui a gente vai tratar como escritos do João e como sendo João evangelista, tá, essas aulas todas eu estou tratando assim, porque eu, é, sou favorável a essa interpretação, mas é claro que você pode procurar outras também, e complexificar isso, como tudo na Bíblia, é muito legal fazer esse exercício para quem gosta, ele define ainda o Apocalipse como palavra de Deus, né, que testemunhou Jesus, e que é profecia do Espírito Santo, olha que legal isso, então a trindade está presente nessa revelação que João faz às comunidades, né, a saudação, né, ela fala do Apocalipse como sendo justamente isso, uma carta amiga, né, uma carta afetuosa, né, afetiva, né, que traz justamente carinho, né, ela cria, ela quer criar o ambiente, a aula passada, eu acho que foi a Neide, salvo engano, que perguntou, mas essas comunidades todas, elas sabiam desses códigos todos, né, e aí eu respondi, sim, por quê? Porque elas tinham uma mística, né, elas tinham, é, uma forma de leitura comunitária, né, disso, que trazia toda essa simbologia, né, olha aqui, aparecendo isso de novo, um ambiente comunitário de fé, dentro do qual o livro deve ser lido e interpretado, então a Bíblia se lê em comunidade, e se interpreta em comunidade, olha que bonito, e aí, por isso que eu arrepiei, Fernando, quando você falou, que reuniu um grupo de estudos para ler o Apocalipse e interpretá-lo, bonito, é isso mesmo, a gente precisa fazer, né, cada vez mais, não sei se vocês lembram, nós tínhamos, na década de 90, nós tínhamos, e era, como eu conheci, eram ciclos, dentro do encontro de casais com Cristo, né, você tinha os ciclos, é os círculos, desculpa, os círculos, é os círculos, isso, que eram grupos de pessoas que iam na casas umas das outras para ler a Bíblia, juntos, ler a Bíblia, interpretar a Bíblia e estarem em comunidade, umas nas casas das outras, né, semana que vem eu vou refazer o ECC, olha que legal, Fernando, olha, você falou agora, e aí vai, vai ser sexta, sábado, domingo que vem, ainda vamos fazer novamente a primeira etapa, que legal, parabéns, cara, eu tenho vontade de fazer, é, provavelmente eu faça, ainda esse ano se der, vamos lá, é, mas muito legal, Fernando, muito bom saber, faz mesmo, então, essas comunidades, né, gente, esse ambiente comunitário de fé, ele é fundamental para a nossa fé, fundamental para que o cristianismo aconteça, sem comunidade cristã, não tem cristianismo, falo isso sempre, então, uma visão inaugural aqui, de Jesus, né, João vai transmitindo a experiência que teve de Jesus ressuscitado, né, por isso também, gente, que é muito, é que eu falei, né, tanto a teologia, mas também a narrativa da experiência com Jesus, de fazer parte do grupo dos apóstolos, ela é muito firme no Apocalipse, né, então, é muito possível que seja o próprio evangelista assim, né, sim, bom, faz perceber o alcance da fé na ressurreição para a vida das comunidades, cansadas e perseguidas, né, a gente lembra todo aquele, o Fernando já trouxe aqui também, aquele ambiente de perseguição aos cristãos, né, e as comunidades estão se encontrando de forma escondida, estão todas elas cansadas, perseguidas, então essa saudação, ela é um resumo de toda a mensagem do Apocalipse, né, depois ele vai aprofundando essas questões aí, vamos lá, olha só, Apocalipse 1, 3, alguém gostaria de ler para a gente? Faz parte da saudação aí, né, Feliz o leitor e os ouvintes das palavras desta profecia se observarem o que nela está escrito, pois o tempo está próximo. É do 1 ao 3 ou é só o 3? Eu li só o 3. Não, do 1 ao 3, viu? Ah, tá. Revelação de Jesus Cristo, Deus lhe concedeu para que mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Ele a manifestou com sinais por meio de seu anjo e enviado a seu servo João, o qual atesta tudo quanto viu como sendo a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz o leitor e os ouvintes das palavras desta profecia se observarem o que nela está escrito, pois o tempo está próximo. Muito bom, viu? Muito obrigado. Gente, tem muita coisa que a gente pode tirar daqui. Muita coisa, né? Eu vou fazer alguma delas aqui, depois nos slides eu anotei algumas outras para não esquecer. Espero não me repetir, se eu me repetir não tem problema. Olha só, a questão da temporalidade que a Mônica chamava atenção no comecinho da aula é muito importante, na questão do tempo em que o apocalipse está se dando, né? Está sendo escrito, né? Que é o tempo da perseguição e tudo isso, etc., como a gente já viu na aula passada. Mas, mas, João está chamando a atenção aqui, eu vou começar do fim, né? João está chamando a atenção aqui para que o tempo está próximo. Isso no apocalipse se repete de versos. O tempo está próximo. Arrependam-se. Parece muito João Batista, né? O tempo está próximo. Arrependam-se, né? Mas não é, né? E por que isso? E que tempo é esse? Esse tempo que está próximo? É o tempo do reino de Deus. É o tempo da vinda definitiva de Jesus. E por que o tempo está próximo? Porque ele precisa acontecer agora. O reino é para agora, não é para amanhã. Nós precisamos efetuar o reino de Deus agora. Então, essa temporalidade do agora, da urgência, é o que faz o gênero apocalíptico. Todos os apocalipses, se a gente for ver, os anteriores também, é justamente, eles têm essa profecia do agora. Nós precisamos ser de Deus agora. Não tem amanhã. Não existe o amanhã. O tempo é agora. Isso é legal. Uma outra coisa. Na oração, um pouco no início da oração ali, eu estava imbuído disso aqui, que eu acho que é uma das coisas, das grandes coisas do cristianismo, que é a escatologia messiânica da paz. Ou seja, o reino definitivo, a chegada do reino definitivo, de que vai dar bom, apesar de tudo que a gente possa passar, no final das contas, o reino de Deus será estabelecido. Isso é a escatologia messiânica da paz. Ou seja, Jesus veio, passou por todo o processo, todo o mistério pascal, para poder anunciar que o reino de Deus vai se instalar. E é agora. Então, vai dar bom. Isso é legal. Isso é a mensagem da revelação do apocalipse. Jesus veio para fazer-se cumprir a palavra. E ele manifestou com sinais. Isso é importante. Ele não só falou. Ele fez esse reino próximo. Por isso que eu gostei muito do seriado que entrou depois. Eu coloquei o link no grupo do WhatsApp. O seriado The Chosen, ou Os Escolhidos, fala sobre a história das escolhas dos apóstolos, como que a primeira comunidade cristã se deu em torno do movimento de Jesus. Ali narra uma perspectiva muito legal de aprofundar nas personagens bíblicas. Ou seja, uma profundidade psicológica do que esses apóstolos devem ter passado dentro daquele contexto histórico que a gente já conhece, porque nós temos documentação, mas nós temos pouca documentação sobre os próprios sentimentos dos apóstolos. E é isso que esse seriado tenta tratar. Os essênios deram mais atenção para isso, nos escritos de Curran, que são descobertos muito recentemente, na década de 60, se não me engano, 1960. Então, só agora a gente está tomando contato com isso e tal. Mas o seriado, já contemplando isso, faz isso muito bem. Ele vai nos personagens. E aí, manifestou por sinais por meio de seu anjo, enviado ao seu servo João. Ou seja, o mensageiro que foi enviado a João, o qual atesta tudo o quanto viu, segundo, sendo a palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, eu vi e eu estou passando para vocês aquilo que eu recebi através do mensageiro, através do anjo, e aquilo que eu testemunhei. Então, tem muita coisa aqui. A gente podia pegar muito mais coisas aqui e a gente vai pegando mais coisas aqui sobre isso, devagarzinho. Olha só. Então, essa apresentação aqui, de um a três, primeiro, né? Mônica, quer falar? Não. Tá. Primeiro, então, aqui, ó. Revelar ou desvendar a boa notícia de Deus nos fatos da vida. Olha que importante. Então, vejam só. Olha só, gente. Vocês estão relatando aí todos esses problemas aí nas comunidades de vocês? Bacana. Eu vou falar para vocês, então, o que eu presenciei sobre Jesus, né? E o que me foi dado pelo mensageiro. Eu vou testemunhar tudo a vocês agora e vou escrever para vocês. Ou seja, eu vou falar para vocês, em definitivo, o que é o reino de Deus, o que é essa boa nova que Jesus veio trazer, e isso talvez ajude vocês a resolver seus problemas, né? É isso que está dizendo a apresentação, né? Para a vida de vocês, para a vida prática, do dia a dia. Isso serve para a gente hoje também. Tá bom? Isso serve para a gente hoje também. Se a gente quer saber como vem comunidade, o Apocalipse ajuda bastante, né? A gente vai falar mais sobre isso também. Bom, então, o Apocalipse, a palavra de Deus como um todo, né? É palavra de Deus, testemunho de Jesus Cristo e é profecia. O que é uma profecia, gente? Quem poderia dizer? O que é a profecia? O que os profetas fazem? O profeta é adivinho? Aquele que adivinha aquilo que vai acontecer? Não, né? Não, né? Os profetas são aqueles que conseguem ter a sensibilidade boa para ler o sinal dos tempos, conseguir interpretar bem o tempo que está vivendo e dizer para as pessoas, apontar caminho para as pessoas, né? Dizer, olha, isso aqui está acontecendo de errado. Então, apontar as coisas erradas, a profecia sempre é crítica, por isso que todo mundo detesta os profetas. João foi o mais detestado fora de Jesus, né? João foi o mais detestado sem sombra de dúvidas, né? João Batista, né? Ele era bastante excêntrico também, mas o que ele dizia era forte, né? Teve a cabeça cortada e servida a bandeja, né? Não à toa, né? Então, os profetas são aqueles que estão ali, né? Apunhando o povo, dizendo, olha, vocês estão indo por aqui e não está dando legal. Livro de Reis, né? Olha só, vocês escolheram o rei para mandar? Eu avisei antes que não ia dar bom. Escolheram o rei para quê? Agora o rei está mandando vocês de novo se submeterem. A gente saiu da escravidão já. Vocês querem um rei para mandar em vocês? É isso que o profeta faz, né? O profeta puxa o orelha, fala, olha, não está dando legal, né? A gente está indo por um caminho ruim. Então, essa profecia, ela é fortemente aqui trazida no Apocalipse, né? E, além disso, olha só, né? Isso aqui está ruim porque, lembra o que Jesus falou? Então, eu ouvi da boca dele isso. Eu testemunhei ele curando o cego lá e dizendo para a gente tomar cuidado com a visão. Percebe? Então, é esse sentido aqui do Apocalipse, né? Então, essa revelação vem de Deus que transmitiu a Jesus e Jesus entrega o anjo para que interpretasse a João. ele deve levá-la ao conhecimento das comunidades que somos nós. Beleza? Obrigado. E o que que deve ser revelado, né, gente, por essa profecia? O que que precisa ser revelado, né? Olha lá, em Apocalipse 1, nós lemos lá essas coisas que devem acontecer muito em breve. Olha só, do jeito que as coisas estão indo, elas vão andar por aqui, né? Eu não sei se vocês já viram, vocês têm TikTok? Alguém tem TikTok aí? Sim, não? Sim, conheço. Eu conheço, eu recebo mensagens, eu não tenho, mas eu recebo mensagens, Dou. Eu resisti muito tempo para entrar no TikTok, mas aí, depois da resistência, eu acabei entrando, né? Porque eu tenho que usar as coisas para tentar auxiliar em alguma coisa na cultura e tal, eu penso que esse seja um papel meu enquanto quem estuda essas coisas, né? E aí, faz pouco tempo, esses dias, na verdade, semana, eu tomei contato com os vídeos de NPC, já virou isso ou não? que eu vou colocar um para vocês aqui, para a gente falar de profecia, mesmo. Aqui. Você me atendeu bem para você, com a indústria. Mais de 300 reais. Espera aí, Espera aí que eu já vou focar, tá? O que é um NPC, gente? NPC é uma sigla em inglês para dizer que é uma personagem de um determinado jogo ou de um determinado lugar que só é aquilo, não é replicável, né? Então, o NPC é um personagem que as pessoas constroem e está no jogo, só que ele é único, não existe nenhum igual a ele. Ele tem apenas aquilo. E aí, a molecada começou a usar isso no TikTok, né? então está lá, ela se veste do personagem e aí, ela faz o vídeo como personagem e as pessoas ficam dando prêmios para ela. Pelo vídeo, ela faz uma live, a live pode durar horas e as pessoas ficam enviando prêmios. E aí, essa é a melhor forma de ganhar dinheiro agora no TikTok, né? Uma das melhores ali, eu acho que é a melhor do momento. Eu vou te mostrar o vídeo, olha, eu queria que você pudesse falar sobre isso para a gente conversar um pouquinho aqui, olha, esses são os vídeos de NPC, tá vendo? Deixa eu pegar um vídeo aqui mais ou menos aleatório, eu peguei esse vídeo aqui, essa menina é aquela bem... Sim, Meu Deus, Pedro! É isso, Sim, Meu Deus, peraí. Meu Deus. Meu Deus, peraí. Ah, pô. Aí vou te mandar pra neitoria. Bom, chega, gente. Que nem eu aguento muito isso. Mas aqui, contextualizando aqui, né? Vocês viram a live da menina ali? Ela se veste o personagem, ela vai e as pessoas vão mandando prêmios. Tem alguns prêmios, gente, que são de 500 reais, de mil reais, de 3 mil reais. Uma pessoa vai lá e manda um prêmiozinho assim, ó. Vale 3 mil reais. A menina ganha 3 mil reais lá com aquele prêmio por fazer esse vídeo, calma. Essas lives estão dando aí... Mas quem paga isso, Fernando? Pois é, né? Quem paga isso, Mônica? É isso que eu tô me perguntando até agora. As pessoas estão ganhando cerca de 10... Os mesmos que botaram dinheiro na conta do Bolsonaro. As pessoas estão ganhando 10 mil, gente. 15 mil reais por live de duas horas fazendo esse tipo de vídeo. Então, assim, né? Parar aqui. Nós somos cristãos, né? Pelo menos. Todo mundo aqui é cristão. Acho que todos aqui são católicos. Se não tiver alguém católico aqui, me desculpe. Mas somos cristãos. Estamos estudando, pelo menos, teologia cristã. Eu, como ser humano, só como ser humano, mesmo que eu fosse ateu, gente. Sério? Eu me sentiria na obrigação cultural de questionar, pelo menos. Você fala, gente, isso é uma loucura. Vocês estão percebendo que isso aqui não tem sentido? Mas, gente, são milhares de pessoas. Milhares. E, obviamente, que o Brasil sempre está no protagonismo dessas coisas, né? Eu sei o que acontece, o que é pior, né? Então, isso é um processo de idiotização cultural muito forte. A gente percebe as consequências disso na escola, com os nossos filhos, e etc, etc. Direto. O que é isso? Está ficando maluco? Fala para o meu filho e para a minha filha, né? Às vezes, está lá do nada e começa a fazer uns negócios estranhos e fala, não desviu isso. Ah, e olha que eles não têm celular ainda, não têm TikTok. E eu tento impedir o máximo possível. Duas horas de videogame por dia, no máximo. É muito difícil, né? Mas o que eu estou dizendo, gente? Voltando para o Apocalipse. O papel do profeta é, no mínimo, questionar essas coisas, sabe? Independente de qualquer consequência, né? Ou seja, dizer para a pessoa, né? Você vai mesmo fazer isso, colocar o seu rosto, a sua imagem, o seu corpo num negócio desse para ganhar dinheiro? Sabe, eu preciso questionar isso, gente. Eu preciso ter critérios éticos, culturais, né? Do que é aceitável e do que não é aceitável. Isso não é aceitável. Isso faz mal para a pessoa. Isso faz mal para a cultura. Aí pode falar, ai, você está julgando muito. Não é, gente. Isso é um processo de idiotização cultural muito estudado. Tem produção científica sobre isso, né? Não sei se vocês já leram Dialética do Esclarecimento. Já leram? É um livro clássico na filosofia ocidental que é do Teodoro Adorno. Já ouviram falar do Adorno e o Marx Hockheimer? Da escola de Frankfurt. Uma das grandes escolas filosóficas aí do ocidente. E aí, esse livro, Dialética do Esclarecimento, é um clássico já no pensamento ocidental. E aí, ali, eles escreveram, né? Nesse livro, eles escreveram como começa a burrice. Como começa a burrice. E eles escreveram isso em 1960 e pouco. E aí, eles narraram, gente, como se fosse hoje, como que nós, na cultura, nos tornamos burros. Todo o processo, né? Na escola, por exemplo, né? Tudo está orientado na escola para quando a criança começa a questionar, você calá-la. Calar a sua voz. Ensinar para ela que ela deve se submeter e não questionar. Tudo isso é um processo de burrice cultural. E agora, nesse momento da nossa cultura brasileira, especificamente, estou falando dela especificamente, dentro da cultura ocidental, que também não está muito longe disso, nós estamos no processo que está muito além da burrice ainda. O processo que é de idiotização mesmo. Não sei se vocês sabem, a palavra idiota, o Aristóteles escreveu muito sobre a palavra idiota. A idiota quer dizer idiotes. Aquele que é afastado dos assuntos da comunidade. É aquele que é a par. É o apartado. Cada vez mais nós estamos nos tornando idiotas. Por quê? Porque a gente está se apartando das coisas comunitárias e se preocupando só, ah, para ganhar dinheiro, eu vou. Isso é uma despreocupação total. Se eu vou prejudicar alguém ou não. Se eu vou me prejudicar ou não. Então, o objetivo é que você vai ganhar dinheiro lá. Então, eu vou. Isso é uma idiotização total. Uma idiotização total. Então, o profeta tem que estar aqui. Tem que falar isso. Essas coisas que vão acontecer muito em breve, é isso, né, gente? A gente tem que ser contra essas coisas. Para dizer, olha, não pode não, filho. Não pode fazer isso com o seu corpo, com você mesmo. Nós que somos cristãos, nós temos o dever cultural, moral e social, de fazer isso. Então, nós somos profetas por excelência, né? Só porque somos cristãos. Só isso. Bom, então, olha que profundeza tem essa questão da profecia, né? Da profecia, né? Então, quando se diz, né? Deve significar que está falando do projeto de Deus, né? Quando se diz que deve acontecer muito em breve, né? O que deve acontecer muito em breve? Projeto de Deus, né? E por que ele deve acontecer? Aquilo que eu disse antes, né? Porque ninguém desse mundo deve impedir a realização do projeto de Deus, que é o reino de Deus, né? E, portanto, aqueles que colaboram, mesmo sendo perseguidos, derrotados, são vitoriosos. E aqui, cuidado, né? O Apocalipse usa muito essa questão da vitória, mas a vitória aqui não está como interpretam muitas falsas teologias, o que eu digo aqui, né? Que é uma perspectiva triunfalista. Devemos triunfar sobre os nossos inimigos. Não é isso. Em absoluto, não é isso. O Apocalipse não fala disso. Todas as vezes que o Apocalipse trata dessa perspectiva de vitória, né? Que, de alguma forma, é um triunfo, é um triunfo, primeiro, sobre mim mesmo. Sobre os meus próprios defeitos, né? Então, é uma interiorização aqui, da revelação divina, da revelação de Jesus. Então, é um chamado íntimo mesmo, né? É um chamado íntimo a receber e seguir, praticar. Felizes os que praticam. É a felicidade messiânica do reino, como está lá no Apocalipse 1, 3. Beleza? Avançamos mais um pouco. Avançamos. Então, sobre a maneira de ler, o que João nos fala ali? Olha só. Feliz o que lê e os que escutam. Um lê e os outros escutam. Isso significa que a leitura era feita em comunidade. Então, isso é bacana a gente aprender desde o começo que eu estou falando aqui, né? E a leitura em comunidade, obviamente, é muito melhor, né? Porque a gente vai se ajudando a entender, a interpretar e etc, né? Trazendo outros pontos de vista, né? Porque a verdade é isso, né, gente? São vários pontos de vista que se juntam para conhecer uma mesma coisa, né? Ou, como diz um velho ditado africano, cada ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Olha que bonito isso. Então, cada um tem um pouco da verdade, né? E, ao mesmo tempo, a verdade não pertence a ninguém. Quem tem a verdade, quem detém a verdade, ninguém detém a verdade. Agora, cada um, cada uma de nós, tem um pouquinho da verdade. É isso que tem a ver, aquilo que eu falei no começo da aula, olhar estético, né? É subjetivo, né? Cada um de nós pode ajudar na interpretação da revelação, né? Na vivência da revelação em comunidade, né? Comum, unidade, beleza? Bom, vamos lá. Quem pode ler para a gente Apocalipse 1, do 4 ao 8 agora? Lembrando que a gente já começou aqui, então, nas profecias, certo? Então, a gente já vai começar a falar das profecias, ver um pouquinho das profecias, e falar sobre elas. Quem pode ler esse trechinho para a gente? Eu posso. Tem alguém, outra pessoa? Pode, Mônica. João, há sete igrejas que estão na região da Ásia. Desejo a vocês a graça e a paz da parte daquele que é, que era e que vem, da parte dos sete espíritos que estão diante do trono de Deus e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar dos mortos, o chefe dos reis da terra. A Jesus, que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio do seu sangue e que fez de nós um reino, sacerdotes para Deus, seu Pai. A Jesus, a glória e o poder para sempre. Amém. Ele vem com as nuvens e o mundo todo o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todos os povos do mundo baterão no peito por causa dele. É isso mesmo. Assim seja. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o Deus Todo-Poderoso. Legal, Mônica. Muito obrigado. Então, aqui tem muita coisa, né, gente? Muita coisa. Percebam que aqui já há simbologia carregada. Carregada. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos primeiro contemplar um pouquinho sobre a leitura. Vamos lá, vejam. Então, aqui, né, vamos lembrar que aqui a gente está, opa, aqui a gente está do 4 ao 8, né, o que a gente está chamando aqui de segunda porta de entrada, né? Primeiro ele fez uma introdução, tal, tal. Aqui é a hora que ele vai começar já a falar das profecias, ele começa, ele faz uma breve introdução, né? Então, a gente está chamando de segunda porta de entrada. A Bíblia de Jerusalém chama as visões proféticas, né, tem o capítulo 2 aqui do Apocalipse, e aí está lá, capítulo 2 não, parte 2, né, capítulo 4, e aí está lá os prelúdios do grande dia de Deus. Então, o prelúdio é aquilo que vai acontecer, né, no grande dia de Deus, né, na segunda vinda, portanto, como nós acreditamos, né? Então, vamos lá, algumas coisas aqui desse trecho, né? João inicia a saudação desejando graça e paz às sete igrejas. Trata-se de pequenas comunidades espalhadas nas grandes cidades do Império Romano. Elas sofriam por causa da paz romana implantada pelo mundo pelas forças das armas. Não sei se vocês já viram, em muita paróquia, a gente encontra isso ainda, material litúrgico escrito Pax, P-A-X. Já viram isso? Sim. Geralmente nas toalhas do altar. Toalha do altar, geralmente vermelha, na época vermelha, da liturgia vermelha, e aí está escrito Pax ali. Gente, a paz romana, que é essa Pax, é a paz conseguida a partir da eliminação dos cristãos. Pax, né, na porrada. O Império Romano conseguiu paz na porrada. E a gente tem isso embutido na liturgia. Enfim, mas, isso aqui é para quando vocês forem tratar de liturgia, levem isso para a aula. É um enrosco, né? Vocês ainda vão tratar ou já trataram. Legal vocês levarem isso para uma reflexão teológica litúrgica, né? Não só isso, várias simbologias de guerra humana contra os cristãos estão embutidas na nossa teologia católica. Olha só. Legal, né? Bom, esta paz produziu escravização na maioria do povo. A paz de João deseja, a paz desejada por João, desculpa, tem uns erros aqui, vem da Santíssima Trindade, a fonte de onde nasce tudo. Então, não deve ser confundida com a paz romana, né? E o Apocalipse diz, é, era, bem. É, era, vem. Quer dizer, é agora, era antes e vem depois. Os sete espíritos, Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis na terra. Através dessa nomenclatura, o que João está dizendo para a gente? Que ele pensa e espera do Pai, Filho e Espírito Santo. Nada mais do que o testemunho da sempre presença da Trindade Santa em nosso meio. É isso. Vocês viram carregado de simbologia. Por quê? Porque é a poética, gente. Tem uma passagem daquele documentário, documentário não, desse seriado que eu apontei para vocês, Chosen, tem ali uma parte que o Mateus está discutindo com Jesus. Eles estão preparando, na verdade, o Sermão das Montanhas. E olha que legal. E no seriado, para retratar a diversidade entre os discípulos, os apóstolos, na verdade, Mateus, ele tem ali o espectro autista. claramente, ele é tratado com o espectro autista, porque é aquele cara da exatidão, aquele cara que só consegue ver o literal, aquele cara que consegue calcular, até porque ele era cobrador de impostos e tal. Então, aí Mateus está perguntando para Jesus. Mateus tem muita dificuldade com metáforas. E ele não é um leitor assíduo dos textos antigos. Vamos lembrar que na época de Jesus o Pentateuco era o que rodava. E Mateus não tinha domínio pleno sobre as outras cartas além do Pentateuco que algumas chegavam, algumas não chegavam os outros livros, os livros sapienciais, enfim. E aí ele está aprendendo tudo isso junto. E aí Jesus escreve o Sermão das Montanhas e ele pede para Mateus. Mateus é como se fosse o relator do grupo todo. Ele está relatando ali tudo que está escrito e tal. E aí Mateus fala a Jesus. Não estou entendendo isso aqui. Várias metáforas, né? Jesus coloca ali no Sermão das Montanhas e aí Mateus começa a questionar ele em relação às metáforas. Fala a Jesus. E aí Mateus no final fala a Jesus. Por que você usa tanta metáfora? Não é melhor você dizer o que quer dizer diretamente para o povo? E aí é um diálogo muito bonito. E aí Jesus responde. Eu não vou dar resposta aqui. Se você quiser, você pode... Não acredito. Oi, Juliana. Não acredito. Você não vai falar a resposta. Estou esperando a gente. Não vou. Mas a resposta de Jesus é belíssima. E é um pouco, tem um pouco a ver com o que eu fiz aqui no começo da aula, Juliana e Mônica. Eu mostrei uma obra de arte da Ressurreição pintada por Rafael. E aí, dizendo que quando a gente olha para uma obra de arte, a obra de arte exige da gente que nós possamos atribuir significado a ela. O judaísmo está cheio disso, gente. Para vocês terem uma ideia, tem um estudioso do Pentateuco e dos livros judeus, que é um dos filósofos judeus, e eu li algumas coisas dele, chamado Emmanuel Levinat. Já devo ter falado sobre isso aqui. ele foi um judeu, ele foi preso no campo de concentração de Auschwitz. Ele nasceu em 1905 e morreu em 1995. E aí, o Levinat, quando ele estava falando com o Rabino, um Rabino muito reconhecido na época e tal, e aí o Rabino fez uma piada entre os judeus, piada judia é como as alemãs, a maioria não tem graça nenhuma, mas elas são instrutivas, uma piada que instrui a comunidade. e aí o Rabino perguntou para ele, Emmanuel, quantas interpretações são possíveis do texto bíblico? E aí, eu não lembro se foi bem assim, se foi ele que disse para o outro, enfim, mas um diálogo entre eles. E aí a resposta é a seguinte, Juliana, e tem muito a ver com a resposta que Jesus dá. Tem muito a ver, mas não é essa, então, veja o seriado, a resposta que o Rabino deu foi a seguinte, quantas pessoas existem no mundo hoje? A resposta com uma pergunta, ou seja, cada pessoa tem a sua própria interpretação do escrito vídeo, olha que bonito isso, um Rabino judeu muito reconhecido na época falando isso, então, essa coisa da subjetividade é muito séria, gente, e o Apocalipse ele é uma obra literária artística, que traz muita poesia, que exige uma subjetividade nossa também para a gente ler e trazer para a nossa vida pessoal. Agora, para isso, a gente precisa de toda uma preparação, que é justamente uma vida de oração, de vivência, daquilo que nós acreditamos ou dizemos acreditar. É isso que o Apocalipse nos convida, nos convoca, quase, com a sutileza de João ali, que não é nada sutil, inclusive, mas ele nos convoca a isso. Bom, vamos lá, mais um pouquinho ainda Apocalipse 1, de 4 a 8. O que que quer dizer se era, é e vem essa temporalidade do Apocalipse aqui, temporalidade interna, que ele traz a trindade, inclusive, para isso? quer dizer que não é um Deus distante, mas é um Deus que caminha com o seu povo, desde o começo até o fim. É um Deus presente, e aí vai retratando, é um Deus presente do êxodo, na escravidão do Egito, Deus estava lá, estava lá. Então, essa temporalidade já está ali, e ela tem, inclusive, a ver com essa questão dos sete espíritos. Vamos lembrar que o sete indica plenitude, e os sete espíritos, portanto, indica a plenitude de Deus, a ação de Deus no mundo. Então, essa imagem vai aparecer diversas vezes no Apocalipse, eu coloquei só algumas aqui, sete igrejas, é a totalidade das igrejas que estão na totalidade da ação de Deus no mundo. Deus está agindo, mesmo nessas comunidades que vocês estão falando um monte de problema, quais os sinais da ação de Deus, da graça de Deus nessas comunidades de vocês? É disso que se trata. Então, duas simbologias aqui, primeiro, essa temporalidade, era, é e vem, e os sete espíritos. Beleza? Vamos continuar. E aí, dos cinco ao seis, percebam que a gente está destrinchando, a gente está ainda no um ao oito, pegamos alguns trechos, agora vamos dos cinco ao seis, né? O Jesus Cristo como a testemunha fiel, há no artigo definido, foi fiel até a morte. Jesus podia ter negado a sua missão? Poderia, mas não quis, não fez. Foi fiel até a morte, a ressurreição, mesmo quando entendeu que deveria morrer para que a palavra de Deus se cumprisse. Deveria morrer. Ele reclamou? Reclamou. A gente vê na Bíblia, tem lá, literalmente, reclamações de Jesus sobre o projeto de Deus na vida dele. Reclamou dos apóstolos que não entendiam aquilo que ele queria dizer? Reclamou muito. Por que, gente? Pela leitura das profecias antigas, na época de Jesus, qual é o Messias que está sendo esperado? É o libertador. É o Messias que vai libertar o povo do jugo do Império Romano. E eles esperavam que esse Messias o fizesse à força. Então, vai vir o Messias que vai crescer entre nós como ser humano e ele vai nos liderar contra o Império Romano, mas contra toda a tirania também, mas principalmente do Império Romano. Quando o povo, inclusive os apóstolos, percebem que Jesus não é esse tipo de Messias, o povo se frustra e nega Jesus diversas vezes. Não sei se eu já falei aqui com vocês, mas para quem estuda o contexto histórico daquele tempo, sabe muito bem o papel dos zelotas. Esse seriado deixou... Eu virei garoto de propaganda do seriado, não estou ganhando nada com isso, está nisso. Até porque é um seriado gratuito, mas eles vão ganhar muito dinheiro com certeza com ele, porque a propaganda está muito forte, mas enfim, é bom, é bom a gente ter que divulgar. Ali narra bem, naquele seriado, o papel dos zelotas na cultura da época. quem são os zelotas? Os zelotas são de onde saíram os sicários. Quem são os sicários? Aqueles que com punhal matavam os soldados romanos. Os zelotas são aqueles zelosos a tal ponto de combaterem por armas o Império Romano. Eles treinam décadas soldados judeus para matar o Império Romano, para guerrear contra o Império Romano. E naquela época de Jesus, era muito esperado que o Messias viesse dos zelotas. Entre os apóstolos, os estudiosos até hoje já encontraram dois, tem dúvida de mais um, zelotas. entre os apóstolos, ex-zelotas. E o seriado narra isso muito bem também. Eles se convertem, eles entendem que a proposta de Jesus é outra. Agora, quem não se converteu e dizia que era o Messias e o povo escolhe ele em vez de Jesus, quem é? Barrabás. Barrabás dizia o Messias, era zelota e o povo escolheu ele em vez de Jesus para libertar. Lembra daquilo? Quem você escolhe? Jesus ou Barrabás? Barrabás. Porque Barrabás era um grande guerrilheiro contra o Império Romano. Olha que interessante essas coisas, né? Agora, agora, a vitória de Jesus sobre a morte ela é muito mais forte do que isso, do que apenas eliminar o Império Romano. por quê? Porque ela nos obriga a uma revolução que é uma revolução desde dentro. Eu me transformo para transformar o mundo. Isso é revolucionário, muito revolucionário. Muito mais revolucionário do que imaginar que um grupo vai lá, toma um poder, só que quando vai governar, governa com os mesmos vícios de antes, aí não adianta, não tem revolução nenhuma, isso aqui é rebeldia. Então, aqui, leiam bem, esse ato de rebeldia aqui, ele está equivocado aqui nessa escrita aqui, que é minha, aliás, mas pensando melhor, é muito melhor, é um ato revolucionário. Ser cristão é um ato revolucionário. Por quê? Porque inverte a ordem das coisas, transforma a ordem das coisas. não é só mudar de lugar, não é só tirar o rico e colocar o pobre no poder. O cântico diz isso, não diz? O cântico de Maria diz, tá, mas não é só isso, né? Qual pobre que se eleva são os humildes, não é um pobre que agora vai reinar como aquele que manda, não, é aquele que vai reinar obedecendo, é um outro tipo de poder. Vocês entendem o que eu tô falando? Na política recente, sobretudo do século XX, houve muito essa coisa de revolução, 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 socialista, sobretudo, né? Uma revolução, mas não só, a burguesa também foi assim. A revolução burguesa foi o quê? Os burgueses foram lá e tomaram o poder dos monarcas, contra os monarcas. O que a burguesia fez logo depois de tomar o poder na França, a primeira revolução burguesa, matou todos os líderes da revolução burguesa, seus colegas que estavam lutando lado a lado contra os monarcas, decepou todo mundo. Por quê? Porque se eles foram líderes junto ao povo para poder derrotar a monarquia, poderiam derrotar agora a burguesia que acendeu ao poder. Os socialistas também não estão longe disso, né? A ideia de revolução socialista passou muito por aqui no século XX, né? Ah, precisamos tirar os ricos do poder e o capitalismo do poder e colocar o socialismo. Tá. E o socialismo faz o quê? No tempo acaba reproduzindo as mesmas injustiças, praticando vítimas também, subordinando os povos. A revolução de Jesus é contra toda e qualquer tirania. É contra qualquer maldade, contra qualquer ser humano. é aquela revolução onde a pessoa é capaz de amar o seu inimigo. Você não tem nenhum outro líder da história mundial, gente, que faz isso e por isso Jesus é tão poderoso. Né? Esse ato de converter-se para transformar o mundo é revolucionário. Não tem como dizer outra coisa. Primeiro, eu tenho que provar para mim mesmo que eu posso mudar. Depois, eu transformo o mundo. Primeiro, não no sentido de que, ah, primeiro eu vou me transformar e aí depois, não. Eu tenho que provar para mim mesmo. Então, ao mesmo tempo que eu estou transformando o mundo, eu estou me transformando. Percebe? Então, eu sei que é possível eu me transformo e eu transformo o mundo ao mesmo tempo. Né? É isso, né? Essa é a revelação do reino de Deus. E é assim que o reino de Deus acontece, né? Porque as pessoas vão se transformando umas às outras, independente do poder político presente. Por isso que qualquer poder era contra Roma, era um atentado contra Roma, mas é um atentado contra qualquer império, qualquer poder político que queira subordinar as pessoas. Por isso que Jesus fala que o meu poder não é desse mundo. Né? Por isso que Jesus fala de quem que é o rosto na moeda? É de César? Tá? Você é cidadão, não é? Sou. Deve pagar imposto pra César, então, é. Por que não? Agora, o que a gente tá fazendo aqui é outra coisa. Não tem a ver com isso. Não tem a ver com a moeda, não tem a ver com César, não tem a ver com o poder terreno. Percebe? É por isso que Jesus também não nega que ele é rei. Ele não nega isso nenhuma vez, já perceberam? No máximo ele fala quando perguntam pra ele você é o rei de Israel? você que tá dizendo isso. Ele não nega. Por quê? Porque ele é um rei. Mas qual é o reinado dele? Não é um reinado temporal, não é um reinado de tomar o poder. É um reinado que acontece apesar do poder político, econômico, social, cultural. Né? Apesar disso, nós temos uma organização das comunidades cristãs, onde ninguém passa necessidade alguma, onde cada um dá segundo as suas possibilidades e cada um recebe segundo as suas necessidades, como diz o ato dos apóstolos. Entenderam? Então, isso tudo tem a ver com essa testemunha de Jesus, né? A vitória sobre a morte é essa vitória, né? É a vitória de que Jesus tá muito acima de qualquer poder terreno. Acima nesse sentido espiritual que a gente tá falando aqui. Nenhum poder terreno vai ser capaz disso. Né? Por quê? Porque não depende disso, né? Depende da partilha, depende da comunidade, depende das pessoas quererem. Só isso. É engraçado. Muitas vezes eu ouço as pessoas falando, né? A gente vai pregar nos lugares e tal. Aí, às vezes, né? Naquelas conversas depois da pregação ou no intervalo, ah, é legal, né? A gente lê a Bíblia, lê os documentos da igreja, mas a gente tem que trazer pra nossa realidade, né? Nossa realidade é outra, né? E aí, geralmente, eu frustro bastante as pessoas porque eu falo não, não. as verdades ali perenes são eternas, né? São perenes, né? Ou seja, a comunidade precisa existir? Precisa existir, senão não tem cristianismo. A partilha entre as pessoas precisa existir? Precisa existir, senão não tem cristianismo. Aquele que tem mais dá mais, aquele que tem menos dá menos e ninguém passa necessidade e precisa existir? Precisa, senão não tem cristianismo. Né? E é isso, né, gente? A gente não pode negar. Por que eu mostrei aquela coisa do TikTok, né? Porque a gente está num momento... Desculpa, gente, mas num sentido mais próprio da palavra. Muita gente não gosta dessa palavra. Eu lembro que minha mãe proibia de falar essa palavra em casa, mas eu vou falar porque ela tem um sentido teológico aqui que eu preciso, que é nós estamos num momento cultural desgraçado. A cultura ocidental ela está sem a graça de forma alguma, né? E graça que eu trago no sentido bíblico de Deus, de Jesus, mas no sentido da própria cultura, né? É uma cultura desculturalizada. Não tem o cultivo à cultura, à educação, o que forma o culto, né, da cultura aqui, de cultivo, né? Não há mais cultivo. Qualquer coisa é vista como cultura, né? E qualquer coisa vale, né? Não sei se vocês perceberam, a menina ali, ela fica imitando, ela tem muitos caguetes ali, de pessoas com deficiência mental, né? Só que ela não tem, né? E ela ganha muito dinheiro com isso, né? Imitando as pessoas com deficiência mental. Percebe? Uma coisa muito ruim culturalmente falando, né? Então, essa vitória de Jesus sobre a morte, é a vitória que nos convoca à profecia e nos convoca à transformação de nós mesmos e à transformação do mundo, né? Sem isso, não tem cristianismo, né? Jesus virá nas nuvens, claro, né? O que isso quer dizer para a gente? Olha só. Jesus era um grande desconhecido no mundo romano. Seu nome era proibido e perseguido, né? Então, ele virá das nuvens quer dizer o quê? Independente de você conhecê-lo ou não, ele cairá sobre ti e você verá. Apesar da nebulosidade que as nuvens trazem, apesar dessa coisa nebulosa que pode ser para a cultura sobretudo dos asiáticos nesse momento, mas também dos romanos que são politeístas, adoram vários deuses, né? Era muito difícil para eles entender um Deus só, né? E Jesus, o Deus único encarnado em seu próprio filho, para eles era muito difícil, era uma grande nuvem, uma grande nebulosidade, né? Então, muitos proibiram, os romanos proibiram, com certeza, e mais mesmo na Grécia, muitos lugares, era proibido para Jesus, na Ásia, na África, né? E aí, o que João nos traz aqui, no versículo 7? Todos vão bater no peito, né? A situação em que nos encontramos vai mudar radicalmente, ou seja, as pessoas terão orgulho de serem cristãs. Olha que profecia, gente! Né? Isso remete também, eu estou aqui com o Atos dos Apóstolos na cabeça, mas é... Que o Atos dos Apóstolos, qual que é o critério para as pessoas reconhecerem a comunidade cristã e quererem participar dela? É que elas olhem para... Nossa, olha que legal aquela comunidade, olha como eles se amam, eu quero participar disso. Né? Então, um pouco disso, orgulho, né? De ter uma comunidade bem estruturada, né? De ter uma comunidade que de fato, ali o amor é presente, o reino de Deus tem o seu sinal ali, né? Começa ali. A gente vai querer uma comunidade perfeita? Não! A gente já viu que isso não existe, né? A condição humana é a condição da imperfeição. Toda a comunidade, não só comunidade, aqui eu falo, o mais amplo, o mais restrito também, Toda a família, né? Ali papai, mamãe, filhinhos, ou só papai e mamãe, ou um casal ali, né? É independente da orientação sexual, onde as pessoas vivam juntas, haverá problema. Haverá sempre problema, né? É próprio da condição humana a imperfeição. Agora, a presença do reino é possível. Os sinais da presença do reino de Deus, eles não só são possíveis como eles são, obviamente, desejáveis entre nós. se nos dizermos cristãos, quais são os sinais da presença de Deus em nosso meio? Que hoje é difícil a gente falar, né? Na maioria das comunidades. Enfim, para terminar essa parte de introdução aqui às profecias, né? O versículo 8, Alfa e Ômega, Alfa e Ômega, talvez uma das simbologias apocalípticas mais utilizadas aqui, sobretudo na música, eu conheço muito a música católica, de renovação carismática, música litúrgica, eu gosto muito, ouço muito, e estudo também, gosto de estudar para o Alfa e Ômega, uma simbologia extremamente utilizada, e na maioria das vezes, mal utilizada, né? Mas aqui, no Apocalipse, qual o sentido? Início e fim da história, né? O Deus trino que tem o poder de conduzir a história, né? Nesse trecho, portanto, nos acontecimentos de seu tempo, um aviso de Deus para a igreja, dizendo, olha, os sinais de Deus vão mostrando o caminhar da história, o tempo da história. Então, isso é muito, muito, muito importante também. Vamos ao outro trechinho para a gente destrinchar. Quem pode, ainda no Apocalipse 1, viram quanta coisa, gente, em oito versículos? Muita coisa, né? E vão para mais ainda. Por isso que a forma litúrgica, a forma literária escolhida por João, ela é muito densa, é muito plena, ela é muito cheia de coisas, né? Por isso, as simbologias, metáforas, os códigos, tudo isso, né? Vamos lá, do 9 ao 20, quem pode? Eu leio. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, na realeza e na perseverança em Jesus, encontrava-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, fui movido pelo Espírito e ouvi através de mim uma voz forte, como de uma trombeta ordenando, escreve o que vê num livro e envia-o às sete igrejas, a Éfaso, Esmina, Pérgamo, Chiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver a voz que me falava, ao voltar-me vi sete candelabros de ouro e no meio dos candelabros alguém semelhante a um filho do homem, vestido com uma túnica longa e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Os cabelos de sua cabeça eram brancos como lã branca, como neve, e seus olhos pareciam uma chama de fogo. Os pés tinham aspectos de bronze quando está incandescente no forno e sua voz como um estondo de águas tornenciais. Na mão direita ele tinha sete estrelas e de sua boca saía uma espada afiada com dois gumes. Sua face era como o sol quando brilha com todo o seu esplendor. Ao vê-lo, caí como morto aos seus pés. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim assegurando. Não temas, eu sou o primeiro e o último. O vivente, o vivente, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreve, pois, o que vistes, tanto as coisas presentes como as que deverão acontecer depois destas. Quanto ao mistério das sete estrelas que... Deixa eu ver porque agora pegou tudo. Gente, desculpa que eu não estou enxergando mais ali embaixo. Este é o significado. Segredo das sete estrelas que vistes na minha mão e dos sete candelabros de ouro. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candelabros são as sete igrejas. Legal. Muito obrigado, Viviana. Vamos explorar um pouquinho isso daqui e ver o que a gente consegue falar sobre. Vamos lá. Então, vejam só. Primeira coisa, ele está transmitindo ali a simbologia toda, com toda a simbologia que a gente já viu na outra aula, não sei se você lembra. A gente viu exatamente um trecho ali dessa simbologia referindo-se a Jesus ressuscitado. E aí, ele faz um resumo aqui de novo da mensagem que ele quer das comunidades. Primeira coisa, são os sete candelabros de ouro. E aquilo que a igreja está celebrando plenamente. Então, os sete candelabros quer dizer um pouco disso. Experimentando as comunidades como luz, no meio da luz dos candelabros, ele vê alguém semelhante a um filho do homem, que é Jesus. Então, os sete candelabros significam aqui a luz suficiente, plena, para ver aquilo que está acontecendo. E é Jesus o ressuscitar. Eu não tenho dúvida de que Jesus que me mandou trazer isso aqui a vocês. Então, vejam como é interessante isso aqui. É João falando por Jesus. é a palavra de Jesus aqui no Apocalipse. Então, esse testemunho é como se fosse Jesus falando. Então, João sendo utilizado como meio aqui. E ele não tem dúvida disso. Não tem dúvida disso. E aí, a partir, então, da ligação com as comunidades, que João vai, de fato, aqui escrever isso. Então, primeira coisa aqui, João conhece as suas comunidades. não é aquele líder que é afastado e uma pessoa ou outra vem e fala para ele, Jesus, está fazendo, está acontecendo aquilo. Não conhece por carta, João conhece as comunidades. Ele circula entre elas. Ele está nelas. Ele está presente. Esses cristãos perseguidos das comunidades, eles estão, de fato, mesmo assim, mesmo João sendo presente, conhecendo essas comunidades, eles estão, eu vou usar uma palavra aqui, interprete com cuidado, eles estão desesperados. Eles não sabem mais o que esperar. Eles estão com medo de morrer, né, minhas irmãs? Estão com medo de morrer, né, e clamam a João, né, uma ajuda, uma ajuda, né. Aí João fica angustiado, com medo, sem sombra de dúvidas, né. Isso está muito expresso ali no versículo 17, né. que é justamente a reação normal diante da manifestação de Deus. João, então, entende que esse clamor das comunidades é Deus se manifestando para eles, dizendo, olha, você precisa de, né, ser contundente, você precisa de estar lá, né. Então, isso tem também ali reverberação do Antigo Testamento, Isaías, Êxodo e Reis. bom, e aí, então, o que que João faz, né, ele sabe que esse medo está presente nele e está nas comunidades, né, as ameaças de morte a ele pessoalmente, mas também aos membros da comunidade não param de chegar, né, todo mundo está com medo, né, agora, o start que ele tem ali, né, no meio dessas nuvens todas, no meio dessa escuridão, quem é a luz? Quem é a luz? Quem deve ser a luz? A gente precisa esperar a segunda vinda de Jesus? Não! Nós somos a luz, nós precisamos ser a luz. Se nós estamos com medo, se nós estamos no desespero, né, não sabemos o que esperar, é por nossa própria culpa, né, nós não temos sido luz suficiente, nós não estamos iluminando suficientemente bem, por isso essa escuridão toda, percebam que eu estou falando de metáforas aqui, para fazer jus aqui, ao espírito do apocalipse, né, então, o que que João entende ali, ele fala, olha, essas comunidades precisam me sentir forte, elas me sentindo forte no meio delas, a coisa vai andar, e é aí que ele escreve, então, apocalipse, ele precisa ser forte, ele precisa ser um líder forte, apesar de todos os seus medos, seus próprios medos, e só por causa deles, ele sentiu a revelação de Deus, clamando que ele mesmo precisa ser luz para essas comunidades, ele não pode se furtar, não pode negar ser uma liderança que aponte caminhos, que aponte o que esperar, que aponte a esperança, portanto, no sentido de esperançar essas comunidades, para que elas tenham vida, olha que bonito isso, gente, como que a gente pode trazer isso para hoje, sabe, eu fico vendo essas coisas, pensando sobre isso, como que a gente pode ser luz nas comunidades hoje, nas nossas comunidades, que está em trevas, não tem como negar, porque a nossa cultura está em trevas, e as nossas comunidades cristãs fazem parte da nossa cultura também, e também estão em trevas, como que a gente pode ser luz nas nossas comunidades, bom, e aí, por isso que João começa a utilizar da literatura simbólica, e aí, uma linguagem, essa linguagem diferente, olha que legal, o valor do Apocalipse não está naquilo, o valor não está tanto naquilo que está escrito no Apocalipse, mas é aquilo que me faz que me ajuda na minha leitura da minha própria vida nesse momento, e eu estou falando para nós aqui hoje, naquele momento da comunidade, mas para nós aqui hoje, percebe? Então, o que disso do Apocalipse serve para nós hoje? E essa linguagem expressa a vivência da fé dos povos, é isso, Apocalipse é isso, mostrando, olha só, como que essas pessoas foram perseguidas no decorrer da história do nosso povo, e como que elas venceram, como que elas predominaram, como que elas se fortaleceram a partir do nada, também foram perseguidas, também foram, morreram, muitos morreram, então, toda essa linguagem está toda imuída disso, uma linguagem de poesia, de mística, mas uma linguagem de contemplação e de amor, e aí, portanto, é por isso que eu trouxe uma pintura aqui, no começo da aula, a gente precisa olhar para o Apocalipse como a gente olha para uma pintura mesmo, tentando tirar dele aquilo que ele pode me dar para a minha vida, para a minha vida, hoje, 2021. Gente, eu preciso fazer uma pergunta para eu saber até onde eu vou hoje, vocês estão dispostos a ir até que hora, mais ou menos, apontem uma hora teto aí para mim, porque se eu me empolgo, eu vou falando até meia-noite aqui. O que vocês acham? Até umas 10, eu acho que eu consigo acordada. Show! Todo mundo, 10 horas, a gente pode combinar assim? Pode, por mim também, tá? Legal, bom, porque daí eu não não fico exigindo muito a mais do que vocês, né? Vocês falaram mesmo na aula passada que vocês costumam ficar até umas 10 e tal, legal, para mim tá ótimo. Bom, então vamos lá. Primeiro, antes de tudo, para eu saber a próxima aula também, como eu vou fazer. Vocês estão gostando? Está indo bem? Está fluindo? Sim, tranquilo. Sim. Legal, show, beleza. Só para saber, porque às vezes eu estou falando aqui, muito chato, não é só eu falando, eu percebi que vocês gostam um pouco mais disso, né? Deu para lá, vocês participam, tal, beleza. Eu prefiro menos texto de ficar lendo texto, porque nós temos 21 capítulos, imagina, a gente em quatro aulas não vai conseguir passar, talvez coisas assim mais pensadas do que versículo por versículo, para mim é mais interessante. Legal, legal, bom, pode ficar tranquilo, Fernando, é só nessa aula, você viu a aula passada da gente foi ler mais espaçadamente aqueles símbolos, essa aula eu peguei algumas coisas específicas também, nesse assunto que eu quero mostrar literatura aqui, poética, simbologia, já entrando no espírito apocalíptico, a próxima aula também tem textos muito focados naquilo que eu quero falar, eu não tenho a pretensão da gente ler o Apocalipse aqui não, gente, de forma alguma, é mais uma chave de leitura para o Apocalipse aqui, uma introdução mesmo, beleza? bom, vamos lá então, e aí então o autor se apresenta, né, quem que é o autor de Apocalipse, gente? Apocalipse 1, versículo 9, né, algumas coisas sobre ele que a gente consegue ver aqui, deixa eu ler esse versículo aqui, cadê? vou pôr ele aberto aqui, ó, versículo 9, ah, isso que é bacana, ó, antes de se apresentar, o que ele está falando aqui no versículo 8, ó, é aquela parte, né, que nós lemos, eu sou alfa e ômega, diz o Senhor Deus, então ele apresenta Jesus antes, e Deus, ele fala que é em nome de Deus que ele está falando, só depois ele se apresenta, então, no versículo 9, no que a Bíblia de Jerusalém chama de visão preparatória, ele fala assim, ó, eu João, vosso irmão e companheiro na tribulação, na realeza e na perseverança em Jesus, encontrava-me na ilha de Pátios, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, no dia do Senhor fui movido pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, tal, 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 que a gente já leu aqui, então, só isso que ele fala dele mesmo, né, o que é importante a gente notar? A primeira coisa, ele não invoca a si mesmo nenhum título de bispo, de autoridade, de sacerdote, de líder, não, né, eu sou irmão e companheiro na tribulação, ou seja, isso que vocês estão passando, eu também estou passando, eu estou junto de vocês, eu não sou a parte de vocês, né, apesar de vocês me reconhecerem como seu líder, né, me parece, assim, lendo Apocalipse, já li algumas vezes, me parece que João não tem nenhum apego a isso, né, nenhum apego mesmo, assim, né, a liderança da comunidade, como em outro, é diferente de outros que a gente lê, tá ali muito presente, né, eu, plano de tal, né, que vocês, escolheram todo momento, faz questão de lembrar, não, aqui, né, eu sou irmão e companheiro na tribulação, quantas vezes ele aparece no livro inteiro? Apenas quatro vezes, em 24 capítulos, quatro vezes apenas, olha só que legal, né, e três vezes na introdução, e apenas uma vez lá na conclusão, né, e nesse sentido, né, que tudo indica que ele era uma espécie de coordenador, ele não era tanto presidente das comunidades no sentido litúrgico da palavra, ele não era visto como sacerdote, não, ele era alguém que ajudava a articular a comunidade mesmo, né, ele era mais servo do que líder, assim, das comunidades, né, agora, ele conhece muito bem cada uma delas, ele tem consciência de ser portador de uma mensagem em nome de Deus e de Jesus Cristo, como a gente viu, né, e ele é o primeiro a dar testemunho disso, isso é importante, né, ele encarnou a palavra de Deus em sua vida, então ele fala daquilo que ele vive, isso é muito importante, ele não fala nada além disso, né, bom, ele também, ele mesmo é perseguido, por isso conhece o drama, né, é, e aí, as sete comunidades, eu já falei também, o número sete simboliza todos ali, no sentido de que ele quer animar todas as comunidades, ele escolhe sete ali, mais próximas, que ele conhece mais, conhece mais os problemas, muito provavelmente são as comunidades que mais escreviam para ele, pedindo ajuda e tal, né, muito provavelmente, bom, no versículo dez, tem uma outra questão ali que é muito interessante para nós, que é o dia do senhor, né, é, já percebe-se essa prática muito comum nestas comunidades, que é o dia que as comunidades se reúnem para celebrar a memória de Jesus e sua ressurreição, todo dia do senhor, né, que ficou sendo domingo, ficou sendo domingo, né, e a palavra domingo vem justamente de dominos, que é o senhor, né, e aí tem uma expressão que é, fui movido pelo espírito, como a gente viu ali, né, fui movido pelo espírito, fui para lá, aqui se nota como própria manifestação do espírito de Deus, ligada à vivência de fé das comunidades, né, e portanto anunciavam o dia do senhor, seria um dia de trevas para os que oprimiam e um dia de luz para os perseguidos e oprimidos, né, citando a mosa, ali, né, o dia do senhor é isso, né, então esse dia do senhor que aparece no versículo dez, ele tem toda essa conotação aqui, toda essa conotação que vem desde a mosa. O apocalipse, de forma geral, gente, né, ele deve ser lido como uma carta, assim, no sentido de uma mensagem, né, ele é uma mensagem escrita a essas comunidades da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, né, hoje é a Turquia. Além disso, os capítulos 2 e 3 trazem outras sete pequenas cartas para uma daquelas sete comunidades, então cada uma para uma comunidade. pequena, né, então essa coisa de mensagem aqui, né, ah, isso é legal, né, não está direcionada a um público anônimo, né, ela está endereçada e nomeada, né, para as comunidades. Então isso é importante por quê? Porque primeiro, né, é aquilo que eu falei, João se apresenta como voz de Jesus, Jesus próprio que está falando com as comunidades, o pano de fundo, né, dessa visão é o meio das sete comunidades, portanto, e o discurso de Jesus nessa visão inaugural continua nessas cartas, é muito presente em todas elas, né, vamos só pegar aqui o versículo 17, que eu acho que ele é bacana para a gente compreender isso, ó, no versículo 17, no 16, antes disso, ele está falando ali de Jesus, né, da imagem de Jesus, aquela imagem profética de Jesus e tal, com simbologia, né, e aí no 16, ele fala assim, na mão direita ele tinha sete estrelas e sua boca saiu uma espada afiada, com dois gumes, a gente vai ver essa simbologia depois também, sua face era como o sol, quando brilha com todo o seu esplendor, aí no 17, que nos interessa mais, ao vê-lo, caí como morto a seus pés, ele, porém, colocou a mão direita sobre mim, assegurando, não temas, eu sou o primeiro e o último, vou ler o 18, o vivente, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do hábito, como a gente já leu antes, então veja, né, essa confiança que eu estou passando para vocês agora, ela não vem de mim, ela vem de Jesus, eu mesmo morri a seus pés, mas ele me pegou e me levantou, né, quer dizer, eu sofri isso também, eu também, estava totalmente perdido, eu morri, Jesus me levantou e agora, eu quero partilhar isso com vocês, né, então é uma simbologia muito profunda, né, e aí, é, pode falar, Fernando, por favor. Só me vem um paralelo agora, ah, suponhamos que esse João, seja evangelista, ele morreu literalmente com Jesus no pé da cruz, né, olha só, muito bom, muito bom isso, Fernando, eu não tinha passado pela minha cabeça isso, mas com certeza, né, se for ele, está se remetendo a isso também, também, para você ver como a linguagem, né, o estilo literário é muito rico, né, a gente consegue tirar muita coisa daqui ainda, né, eu posso ter morrido como eu era e ressuscitei para uma nova vida, né, também faz parte da revelação, né, essa simbologia, e tem vários outros sentidos da morte e a ressurreição aqui, né, mas muito bem notado aqui, Fernando, de fato, literalmente, ele morreu com os pés da cruz, junto com Jesus, olha só que interessante, né, muito legal, muito legal, nunca tinha feito essa analogia, que é muito, muito precisa aqui, né, bom, vamos lá, gente, por que essas sete comunidades, uma hipótese aqui, né, algumas questões aqui, né, e a simbologia que ele usa de Jesus para cada uma dessas sete comunidades, ele fala de Jesus de forma diferente, porque provavelmente tem a ver com as questões que elas estão passando, lembram? Então, ele fala de Jesus já de uma forma direcionada para cada uma das comunidades, Paulo de Tarso usa a mesma estratégia, gente, é muito interessante perceber isso, diferente de Tiago e de Pedro, Tiago e Pedro são contundentes, eles têm uma visão de Jesus, as comunidades dele seguem aquela visão, Paulo e João, eles falam de Jesus de uma forma para cada comunidade, e não raramente a gente pega Paulo se contradizendo, para uma comunidade ele fala uma coisa sobre aquele assunto, e para outra comunidade ele fala outra coisa contrária, sobre aquele mesmo, assunto, isso é interessantíssimo perceber, faz parte da estratégia de pregação dele, e João eu acho que se aproxima muito disso, ele usa simbologias diferentes para essas comunidades, e ele fala a revelação é diferente para essas comunidades, olha que interessante, por isso aquela coisa da temporalidade que a Mônica trouxe no comecinho da aula é muito importante, essas comunidades, qual era o nível do diálogo entre elas e delas com as outras comunidades, e delas em relação ao concílio de Jerusalém, qual a posição delas em relação àquelas questões, e delas com as outras comunidades, Tiago, Pedro, de Paulo, então é interessante perceber tudo isso, como elas se relacionam no tempo, para poder compreender melhor, poder compreender melhor, olha só, vamos ver algumas aqui, eu vi que o 3 e o 4 são trocados ali, não tem problema, a comunidade de Éfeso, aquele que segura as sete estrelas e candelabros, ele usa essa nomenclatura de Jesus para a comunidade de Éfeso, na sua carta, e aí, gente, vamos lembrar, Éfeso é, sem sombra de dúvidas, a comunidade central da Ásia Menor, é por onde passa tudo e de onde vem tudo, então é a comunidade logisticamente falando, mais estratégica, mais estratégica, depois a gente tem Smirnal, qual que é a nomenclatura que ele usa para a parte de Jesus? O primeiro e o último, aquele que morreu e voltou a viver, olha que interessante, talvez essa simbologia da morte e vida fosse mais apropriada para aquela comunidade, porque talvez ela estivesse exprimindo nesses termos, a gente vai ver mais para frente um pouquinho algumas coisas sobre as comunidades específicas aqui também, Tiatira, aquele que tem olhos de fogo e pés de bronze, olha que interessante, vamos ver lá onde está a Tiatira só para uma dúvida aqui, eu não lembro se esse mapa dá para ver, tem alguns que dá, ó, Tiatiras ali acima de Sardes, né, ela não está, como Smirna, ela não está, e como Éfeso, ela não tem porto, ela não está no mar, ela está mais na terra e eu me arrisco a dizer, a hipótese, eu vou olhar no outro mapa, mas antes de olhar aqui um joguinho legal, eu me arrisco a dizer que ela está muito próxima às comunidades politeístas, por isso essa imagem do bronze, essa imagem, por quê? Porque eles faziam imagens dos deuses deles dessa forma, né, olha só, vamos ver se tem, olha lá, mais para dentro aqui, estão próximos justamente aqui, né, das comunidades, das comunidades assírias, né, das comunidades da Capadócia e daí por diante, né, deixa eu tirar aqui, ó, pontos, né? Quando ele fala o termo Hades, também é um termo grego? Isso aí. Existe na liturgia judaica Hades, que é o espaço onde estão as almas, não sei se isso existe na liturgia judaica. Perfeito, Juliana, perfeito, ele traz o termo grego aqui, Hades não faz parte da liturgia judaica, né, das teologias judaicas. Hades é o termo grego, né, ele traz desse termo. O Paulo de Tarso não traz o termo Hades para a sua escrita, ele traduz isso para a liturgia judaica. O João aqui está fazendo diferente, ele está trazendo o próprio termo grego. Muito bom, Juliana, muito bem percebido. Está vendo, gente? Como cada um de nós tem muita coisa a acrescentar aqui de interpretação a essas coisas. Então, sem dúvida, essa simbologia, Juliana, é por conta do politeísmo, que é muito forte nos gregos e nos romanos, né? Então, ele está usando essa nomenclatura de Jesus nessa comunidade de Tiatira por conta do politeísmo, sem dúvida, né? Ó, olhos de fogo e pés de bronze, né? tem muito a ver com as estátuas dos deuses deles, com a própria simbologia dos deuses, né? O fogo é muito importante. Não sei se vocês sabem, mas para os gregos antigos, para muitas comunidades gregas antigas, muitos filósofos que a gente chama de pré-socráticos, o fogo é o elemento que é o princípio de toda a vida, né? Não é a água, é o fogo. Então, olha que interessante, olhos de fogo e pés de bronze, né? Interessantíssimo, né? A gente pode tirar muita coisa. Vamos lá, em Pérgamo, aquele que tem espada afiada de dois gumes, não precisa nem dizer, né? Com certeza, uma nação aí, uma comunidade que tem muita proximidade com conflito, guerra, com armas, né? E espada afiada de dois gumes, quer dizer o quê? Olha, pode trazer violência, mas também é a paz. Vamos ver, a gente vai ver mais isso aqui, eu tenho certeza que tem a ver com isso, né? Comunidade de Sardes, né? Aquele que tem os sete espíritos e as sete estrelas, uma comunidade provavelmente muito rica, plena, né? Plenitude, né? Então, está tudo ali, né? Os sete espíritos, então, quer dizer, essa comunidade, a cultura dela é uma cultura muito rica, né? E as sete estrelas quer dizer que ela tem dinheiro também, economicamente ela é muito boa. Filadélfia, aquele que tem a chave de Davi, olha só, então, cultura judaica muito forte ali, os filhos de Davi estão ali, né? Para abrir e fechar, então, aqueles que mandam, né? A cultura judaica é aquela que manda. Cuidado, Filadélfia aqui não tem nada a ver, obviamente, com Filadélfia dos Estados Unidos hoje. Tô tranquilo. Eu tô falando isso pro pessoal que tá assistindo no YouTube, tá, gente? Não pra vocês aqui da sala que eu sei que sabe. Laodiceia, a comunidade Laodiceia, ele usa a nomenclatura, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Não preciso nem dizer, né, gente? Uma comunidade onde a liturgia tem um papel muito forte, a oração tem um papel muito forte, e a linguagem aqui tá carregada das figuras litúrgicas da oração, da fé, né? Dessa coisa que tem a ver desde as narrativas da criação aí do povo judaico. Tudo bem? Então, só um pequeno exercício aqui. Agora a gente vai ver algumas coisas aqui mais detalhadas aqui sobre essas comunidades. Olha lá. Esse jeito de falar evoca as profecias do Antigo Testamento, né? Assim diz o Senhor, oráculo do Senhor, daí por diante, né? Os profetas, assim como os profetas, Jesus pronuncia sobre o que tá acontecendo nessas comunidades. Aprova os pontos positivos, denuncia os negativos. Sua palavra é como espada de dois gumes. Ó, não tem a ver com aquilo que eu falei nesse sentido, né? De que ela pode trazer o conflito mais trás. Não, é mais no sentido de que os pontos negativos e os pontos positivos da comunidade, né? Mas tem sombra de dúvida simbologia espada é porque é uma comunidade que tem a ver com a guerra, com o conflito. Deve ser uma comunidade muito armada ali daí por diante. Os cristãos esperavam a vida de Jesus como juiz pra realizar o juiz no final. Por isso, espada de dois gumes também, né gente? Espada que corta, né? Não sei se vocês sabem, já que a gente falou dos gregos e aqui a comunidade tá próxima da Grécia, tem muito contato com a Grécia com certeza, com a cultura grega, a palavra crise no grego é crinem. O que é crinem? O que é crise? Crise é aquilo que causa uma ruptura. Aquilo que não tem volta. Depois da crise as coisas vão pra um lado ou pra outro. Não tem mais como voltar o que era antes. Então é isso, né? A conversão é também uma crise, é um processo de crise. Aquele que não passa por um processo de profunda crise não se converte. não se converte. Aquele que não morre não ressuscita. E geralmente a conversão tá ligada à dor, né? Geralmente. À dor. Sem dúvida, Fernanda. A cruz, né? Cruz. Qual que é o critério, gente, evangélico pra ser seguidor de Jesus? Negue a si mesmo. Negar a si mesmo. Morra. Tome sua cruz. Aceita a dor dessa morte. Você vai viver com dor porque aquilo que você fazia antes não pode mais fazer agora. Isso vai doer. E vai doer na carne, gente. Dói na carne. Sabe? Você não poder ter um prazer que você tinha antes e que você sabe que aquilo não é bem-vindo na sua vida como cristão. Dói na carne. Sua carne pede o prazer que você tinha antes. Percebe? Então tome a sua cruz e me siga. Então esse é o critério, né? Não tem ressurreição sem morte, né? As pessoas querem ver Deus mas não querem morrer, né? Como diz o ditado, né? Não tem como. Só ver Deus depois você morrer. Se você não morrer você não vai ver Deus. Percebe? E aqui no sentido literal no sentido de morte e ressurreição mas no sentido aqui figurado da vida também, né? Se você não morrer as coisas que não são não fazem parte da sua vida enquanto cristão você não vai ver Deus. Aqui agora os sinais de Deus. portanto o apocalipse está dizendo isso, né? O juízo é agora o juízo já prometido. Se você não morrer agora você não vai ressuscitar com Jesus você não vai fazer parte do reino. Jesus disse isso infinitas vezes desculpa, infinitas não mas diversas vezes ele disse isso nos evangelhos, né? Diversas vezes. O reino de Deus não está muito longe o reino de Deus está próximo o reino de Deus está aqui você não está longe do reino de Deus percebe? É agora não estou falando de algo que vai chegar é claro que a plenitude do reino de Deus é outra coisa é só a segunda vida quando eu voltar Jesus diz, né? Mas o juízo é quando? É agora é já né? Quer me seguir? Vamos lá É, mas o problema todo aí passa pelo entendimento do que está sendo dito, né? Porque se as pessoas já tivessem compreendido talvez a gente não chegasse na situação até nos dias de hoje eu acho que a compreensão lá atrás foi um pouco né? Meu caro Fernando eu já tive essa dúvida também eu espero que você esteja certo e eu errado mas a minha hipótese é claro que é só uma hipótese cultural aqui a minha hipótese é que a maioria das pessoas entenderam sim Fernando só que elas querem mudar sabe? Elas falam não, mas vamos aqui né? Por quê? Porque não agora né? É depois Jesus vai julgar depois quando ele vir né? Entende Fernando o que eu estou dizendo? Eu acho que as pessoas compreenderam isso sim mas elas na verdade elas não querem saber eu acho que é isso É talvez seja até uma forma de poder acalentar a nossa a nossa culpa de uma certa maneira sabe? Tipo tirar um um peso de que de dois mil anos atrás no sentido de que talvez se tivesse um Google na época para explicar sabe? Mas eu acho que isso também pode ser uma amuleta também Eu não sei eu espero que você esteja certo como eu disse e repito as pessoas ainda não entenderam Jesus eu queria acreditar nisso queria mesmo mas a minha hipótese é que elas entenderam Jesus mas elas não lidam elas não se importam mais com Jesus com o que diz a Bíblia com o que diz o Evangelho porque não é possível né gente? hoje em dia por tanta informação que a gente tem sabe? não precisa do padre dizer eu posso lá no Google procurar chat de PT né? eu posso falar com o Google agora eu posso falar né? Google é isso aqui ele me responde né? e cada pessoa tem um celular né? sabe? então Fernando eu não sei cara eu não sei eu estou bastante assim nesse sentido eu estou bastante pessimista mas por outro lado estou otimista porque cada vez mais as pessoas que entendem e que dizem que entenderam estão buscando viver e aqui Fernando eu me arrisco a dizer que se isso continua assim a igreja como nós conhecemos ela está com seus dias muito bem contados sabe? muito bem contados o cristianismo vai ser uma coisa muito próxima do que é aqui na Bíblia nesse momento inclusive de percepção se as coisas continuarem avançando do jeito que estão idiotização cultural novas ameaças de totalitarismos e etc né? daqui a pouco a gente vai estar sendo perseguido de novo como cristãos enfim por isso que eu vou já estamos experimenta falar já somos perseguidos experimenta falar que você é cristão no meio do seu trabalho qualquer outra coisa você defende uma posição cristã em defesa da família em defesa da vida qualquer coisa você já é duramente criticado em Jerusalém em Jerusalém quase não tem mais nenhum cristão eu não sei se vocês viram um vídeo passou esses dias lá em algum lugar e viralizou nas redes justamente de alguns judeus agredindo fisicamente alguns cristãos lá em Jerusalém porque não querem saber disso enfim lá em Jerusalém eu lembrei disso então um pouco disso né gente um pouco disso então o juízo final é agora não é depois ele já começou óbvio que ele vai se repetir depois a Ivani também eu quase as pessoas não ligam isso Ivani agora gente a gente precisa dizer isso a gente precisa dizer isso e eu não canso dizer e por isso eu sou detestado em muitos lugares e eu acho que a graça de Deus assim é um sinal de que alguma coisa que eu faço presta pra alguma coisa pelo menos pra não gostarem de mim porque tem gente que eu quero que não goste de mim mesmo né tem muitos padres gente muitos bispos muitos líderes religiosos pastores enfim que se dizem cristãos e não estão nem ligando pra Jesus gente conhecem estudaram sobre durante grande parte da vida sabem exatamente de tudo isso aqui que a gente está falando mas não ligam querem outra coisa querem poder né querem dinheiro né o número gente de seminaristas que entram no sacerdócio e são sacramentados sacerdotes na igreja católica né pra terem vida boa é um horroroso se vocês imaginassem que a maioria de nós né quem tem proximidade aqui com o seminário sabe muito bem do que eu estou falando né eu vivi três anos dessa vida pra mim já deu né a grande maioria gente entra pra ter vida fácil entra pra ter vida fácil né porque é alimentado pela comunidade né enfim por isso que a gente tem padres péssimos né péssimos padres um monte que não estuda só quer lá aparecer né de clésima quer que a comunidade trata bem quer jantar na casa dos mais ricos da comunidade sempre né um monte 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 e o evangelho e o serviço né ninguém quer saber mais disso não tô pra ninguém aqui pra generalizar pra dar uma dramaticidade literária aqui a fala né mas é um pouco disso né gente pouca gente sempre foram poucos eram né são e serão poucos né eu penso assim então já pensei diferente já pensei que um dia de fato o cristianismo poderia mudar o mundo transformar em breve né mas agora eu tô mais pessimista nesse sentido acho que vai demorar muito ainda pra sermos a vinda de Jesus mas sair isso pode trazer uma certa decepção e também descontentamento claro que a nossa fé ela tá já tá enraizada vamos dizer mas quando a gente não tem uma mais uma perspectiva do nada que a gente já sabe que não vai dar certo a chance de falhar aumenta então veja eu não disse que não vai dar certo o outro lado da minha fala aqui né eu tenho certeza de fé certeza de fé tá bom certeza de que vai dar bom o reino de Deus vai chegar e vai se efetivar na terra a segunda vinda de Jesus agora não é acredito eu por meio das instituições cristãs que a gente tem hoje eu acredito que vão surgir novas instituições cristãs que vão fazer justamente é isso que eu tô falando outras formas de organização né as pessoas que poucas pessoas talvez em círculos comunidades assim como era na bíblia né organização das comunidades enfim mas por quê porque as pessoas que acreditam e buscam viver geram frutos né agora esses frutos estão apesar das instituições eles podem estar dentro das instituições e muitas vezes estão e que bom né agora eles acontecem independente delas porque cristão que é cristão prega dentro e fora da igreja vive o cristianismo dentro e fora da igreja então esses frutos estão na sociedade né e aí eu acredito em outro tipo de cristianismo que tem surgido assim alguns né alguns florescimentos dele assim mas ainda é muito cedo pra entender como será isso mas eu acredito nisso Fernando o Papa Francisco tem falado bastante e muito moroso também né muito moroso a velocidade que a mudança acontece não é de 5, 10, 20 é de séculos isso pra fazer alguma coisa muda 100 anos pra mudar um negócio mais 100 anos pra mudar mais um negócio entendeu mas eu acredito que nós estamos nesse momento aqui começando uma nova forma de viver igreja a sinodalidade da igreja católica é isso né a igreja católica a gente tá trabalhando isso é uma outra forma de igreja uma outra concepção que persiste apesar da instituição olha que bonito isso a própria igreja o meu bispo nosso bispo aqui da diocese de santo andré poxa é um dos grandes pensadores da sinodalidade da igreja hoje no mundo ele tem dois ou três livros já lançados sobre isso eu li um deles é muito bom né que é o sacerdócio né a serviço das comunidades né uma outra forma de ver igreja que é o concílio vaticano segundo né a realização da lumen gentium e da organização da igreja segundo o concílio vaticano segundo né é uma outra forma de viver igreja que não depende tanto das figuras né do sacerdote do bispo né a figura mística aqui como a gente criou infelizmente né do clericalismo né como a gente criou infelizmente mas depende mais do testemunho de cada pessoa cristã isso que é bonito né então se é cristão é que legal né eu também sou mas e aí né o que a gente vai fazer com isso então é isso né quando os cristãos começam a se perguntar né qual é o meu papel na transformação do mundo para a efetuação do reino de Deus é disso que a gente está falando né e é isso que o apocalipse traz gente é isso que a gente está pensando no apocalipse né essa forma literária então esse esquema literário ele favorece muito eu trouxe uma foto inclusive aqui ó é sete simbologias aqui desse esquema literário aqui do apocalipse que nos ajuda a pensar essas questões das comunidades cristãs né primeira coisa ao anjo né quando o anjo é o destinatário todas as cartas são dirigidas ao anjo da comunidade provavelmente o coordenador ou a coordenadora ou a liderança ou o mensageiro né tem aqui também né segunda simbologia assim diz a gente já falou ela nos remete aqui aos textos proféticos né assim diz o senhor etc e aí o remetente né todas elas apresentam a palavra de Jesus assim diz Jesus outra coisa o conheço aqui né a figura do conhecer né o conteúdo em todas as cartas Jesus começa dizendo conheço né conhece a ponto de poder indicar o positivo e o negativo começa a exercer o julgamento ele conhece porque está presente na comunidade né então é isso né através de João Jesus dá essa né a faca de dois lumes lá como a gente viu a figura do positivo olha só o positivo das comunidades né as qualidades positivas né Laodiceia não tem nada de positivo e não é fria nem quente olha que interessante depois o negativo né escrevendo os pontos negativos ó Esmirna e Filadélfia não tem nada de negativo em Sardes o negativo vem antes do positivo então essa ambivalência entre positivo e negativo é muito forte também né essa forma literária quem tem ouvidos é a mesma forma do dito de Jesus né todas elas tem o mesmo aviso final quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz das comunidades Jesus mesmo dizendo e por fim ao vencedor todas terminam com uma promessa final ao vencedor aqueles conseguirem passar pelas populações aquele né aquela pessoa né aquela comunidade né que conseguir vencer etc lembra eu falei que não é o triunfalismo contra os inimigos aqui é o triunfalismo contra os obstáculos internos né das pessoas da comunidade e nossa enquanto comunidade bom tem algumas promessas também nas cargas olha só pra gente ir encaminhando pro final aqui há muitas promessas de Deus e de Jesus espalhadas pelo livro do Apocalipse sobretudo nos últimos capítulos né elas anunciam um futuro melhor e mais justo pra toda a humanidade não só para os cristãos para toda a humanidade então aquilo que eu falei escatologia messiânica da paz de que no fim tudo vai dar bom o reino de Deus vai se concretizar aqui né e Jesus que vai completar esse reino vai descer de novo e vai completar numa segunda vinda gloriosa olha só uma amostra desse futuro da humanidade já aparece porém nas comunidades é aqui agora que começa o reino de Deus se não começar aqui agora vai demorar pra chegar tem que se fazer no aqui e agora isso eu é legal pensar nisso né a Mônica falou da temporalidade isso me pegou muito tanto a temporalidade externa mas a temporalidade interna também do apocalipse essa relação do apocalipse com o tempo então no final isso vai acontecer mas o aqui e agora também é emergente olha que interessante essa coisa sempre jogando nisso é o Kairos né gente o Kairos é o tempo da graça já dito nos evangelhos é o agora né o agora Kairos é uma palavra grega também mas é o tempo de graça o agora na tradução judaica é o é o ágape é o tempo do ágape o tempo do amor fraterno é o agora cada uma das sete cartas termina com uma promessa ao vencedor em que se retoma ou um ou outro aspecto das grandes promessas de Deus a humanidade então um Deus de promessas aqui de novo né as comunidades estão ou devem ser uma amostra uma garantia e um anúncio da promessa de Deus para toda a humanidade e aí a gente se pergunta as comunidades cristãs de hoje são isso devem ser boa notícia eis um elenco das promessas de Deus realizadas nas comunidades fiéis e aí de novo aqui ó algumas simbologias das comunidades em Éfeso árvore da vida que aparece na visão final da Jerusalém celeste olha que bonito isso né essa imagem de que Éfeso seria ali portanto né a terra prometida seria a visão final da terra prometida e apareceria na Jerusalém celeste que é a concretização do reino de Deus né em Esmirna promete a vitória sobre a segunda morte de que fala o apocalipse né em Pérgamo a segunda morte é a morte física né a primeira morte seria a morte espiritual que eu morro para aquilo que não é de Deus e ressuscito para a vida cristã a segunda morte é a morte física e a vitória sobre a segunda morte é a ressurreição dos santos né Pérgamo retoma a ideia do nome novo que ninguém conhece né então essa ideia da boa nova vindo pelo homem novo Messias o anunciado aquele que ainda não é conhecido né isso também faz parte da literatura apocalíptica né Tiatira fala do cetro de ferro e da estrela da manhã né então o poder né a questão do poder e da economia né muito forte lembra que a mesma Tiatira é aquela que fala do pé de bronze de Jesus né olha bronze ferro a estrela né sinal de riqueza Hugo ao enumerar você Pérgamo seria a terceira não é que tá assim um Éfeso dois Esmirna aí tem um de novo isso mesmo e aqui esses números são bons Vilma muito obrigado por isso esses números são bons por causa da ordem que aparece né eles estão na ordem que aparece perceba né dois sete dois onze dois de sete muito obrigado tá errado aqui mesmo três tá então Sardes né menciona a promessa do livro da vida o qual é mencionado do que em Apocalipse Filadélfia da Nova Jerusalém de novo a cidade santa que desce de junto de Deus e Laodicea fala do trono que vão sentar aqueles que foram vitoriosos veja a inteligência pra escrever dessa forma o João é a teologia do João é muito boa né se for ele mesmo se não for ele é outro João muito inteligente né a teologia do livro joanino ela é gente é muito rica aquilo né porque ela retoma ali grande parte da simbologia de toda a tradição do povo de Deus né desde os relatos da criação né e ele faz isso em pouquíssimas páginas né então você lê dois, três versículos nossa consegue tirar um mundo dali né estudar João é muito bom vocês estão estudando você falou né Fernando já estudamos já já estudaram né estudar o livro de João é magnífico né teologia ali fazer um aprofundamento tem cursos de aprofundamento de um ano sobre a teologia joanina é muito legal esses aprofundamentos assim porque você pega ali mesmo o fino da teologia dele que é muito ele é o mais teológico sem dúvidas foi o último que foi escrito né salvo engane salvo raríssimo engane foi o último que foi escrito mas ele é muito teológico muito teológico a sistema deixa eu te fazer uma pergunta Hugo vai Juliana o Edson se eu não me engano também ele diz que o evangelho de João quase não entrou na Bíblia teve um momento ali de de dúvidas né ele era bem crítico e tal exatamente apocalipse também está nessa mesma configuração de dúvidas se pertencia se compunha a Bíblia ou não não o apocalipse ele era um livro necessário no comecinho da aula Juliana eu falei ainda que é muito possível que fossem dois apocalipses de João provavelmente ele escreveu dois apocalipses aí que fizeram consolidaram em um só para poder estar né por isso que tem muita coisa ruim no apocalipse se a gente for fazer um aprofundamento talvez na quarta aula se der tempo eu mostro algumas coisas para vocês tem coisas que são encaixadas assim você está lendo sobre uma coisa de repente aparece um versículo lá que não tem pé nem cabeça não é simbólico não é código nada caiu ali do nada está sem sentido o editor teve muito problema inclusive Fernando eu acredito que seja por conta dessa teologia de João né ele não entendia as coisas aí colocava as coisas contrárias ele não é provavelmente o editor da bíblia Juliana ele teve muito problema com o apocalipse o apocalipse constar na bíblia é sinal de que não teve dúvida por quê? porque ele era um livro muito assim muito fora da caixa mesmo comparando aos outros livros apocalípticos ele é um livro que não tem nada a ver com nada da bíblia do restante da bíblia inteira se a gente pegar o apocalipse a forma de escrita as nomenclaturas enfim tudo a teologia do apocalipse é outra totalmente diferente da do João também em que pese que aparece algumas coisas aqui da teologia joanina utilizada no evangelho também lá na quarta aula a gente vai ver sobre isso também mas Juliana o fato do apocalipse estar aqui é sinal de que precisava dele aqui de qualquer forma vamos nos lembrar quando a bíblia que a gente tem em mãos foi editada foi lá depois do ano 70 templo de Jerusalém devastado a comunidade judaica espalhando-se para o mundo e as pessoas estão perdendo a cultura judaica cristã os judeus os judeus estão perdendo a sua cultura por quê? porque estão com medo não querem morrer estão fazendo outras coisas estão tomando contato com as culturas gregas romanas estão se convertendo as outras religiões os judeus estão se convertendo as outras religiões inclusive as politeístas precisa de consolidar logo esse livro para poder servir para todas essas então primeiro o livro precisa ser em grego que era o idioma da época não tinha jeito tinha que ser em grego segunda coisa precisa ter o consolidado dos livros essenciais não vai dar para por tudo não dava por tudo né depois a gente vai estudando os outros livros todos são importantes aqui não tem dúvida Juliana não tem dúvida de qual é o mais importante a questão é quais que a gente vai deixar para que a nossa cultura não se perca essa é a dúvida de quais livros vão compor a vida qual que é o fino da cultura judaica cristã quais livros da cultura judaica do antigo testamento e quais os livros da cultura cristã do novo testamento que não podem faltar porque é emergência tem gente morrendo a gente precisa fazer com que essas pessoas não montam em vão e que as outras pessoas que não querem fazer parte disso façam parte disso para a gente fortalecer os judeus e os cristãos então tinha um pouco disso esse acordo aqui o livro de João é essencial? nem a palma é o evangelho de João não é essencial é um livro muito teológico muito elaborado vai dar um trabalho do cão para traduzir isso aqui para o grego a gente vai demorar muito é melhor deixar para trás porque são os outros três relatos ali que estão bons tem outros evangelhos vamos lembrar vários outros evangelhos beleza que não estão na bíblia vamos deixar o do João nesses livros aqui que são chamados apócrifos vamos deixar o de João junto com esses livros aqui e depois a gente vê o que vai fazer com eles o essencial são de Marcos Mateus e Lucas não tem dúvida disso ah no fim vamos conseguir fazer do João provavelmente fizeram o seguinte vamos fazer todo o resto do essencial se der tempo a gente faz o de João eu estou imaginando aqui tá gente por quê? porque é o trabalho a teologia joandina é chata o evangelho é muito elaborado para quem gosta disso ele escreveu para teólogo ele escreveu para lideranças cristãs não está escrito para o povão o evangelho de João agora o apocalipse está escrito para o povão o apocalipse é uma bula de como sobreviver a esses tempos é fundamental Juliana tem que ter o apocalipse aqui porque senão o apocalipse vai ajudar para que as pessoas não morrem em vão então eu acredito Juliana na minha leitura eu já li sobre isso tem muitos teóricos que afirmam isso categoricamente não teve nenhuma dúvida sobre o apocalipse o evangelho de João teve várias então um pouco disso legal espero ter respondido aí a contempo e é claro que depois vocês vão procurar mais coisas obrigada gente linda chega né por hoje só para a gente ver aqui ó para terminar mesmo né 22 e 10 já trai vocês 10 minutos a mais aqui já conhecer a situação das comunidades uma chave de leitura do apocalipse aqui vamos só começar não vamos começar a próxima aula com isso tá fica aqui gravado a gente começa a próxima aula com isso e aí a gente já vê as chaves de leitura do apocalipse e já entra em algumas questões específicas ali do apocalipse tudo bem você consegue você vai desmembrar para enviar esse pedaço ou você vai mandar a aula toda eu mando junto depois melhor é inclusive a segunda e a terceira aula eu vou ter que mandar junto tá não vou mandar ainda para a gente ver até onde a gente vai a terceira tem coisa aqui da segunda que eu já vou tirar por exemplo hoje que se tornou desnecessária a gente foi no caminho aqui legal eu deixo sempre muita coisa a mais que daí dependendo do caminho eu vou para lá tudo e tal aí eu vou tirar algumas coisas que ficaram desnecessárias nesse caminho elas precisariam de mais tempo para a gente poder entrar nelas mas esse caminho foi bem legal assim pelo menos eu gostei espero que vocês tenham gostado aí também obrigado cara valeu grande abraço boa noite gente boa noite pessoal